Um menino e uma menina assistem a uma partida de futebol no deserto. Na comemoração de um gol, o menino joga um chale branco com florais vermelhos pra cima. O chale percorre todos os estádios da Copa. Imagens da Copa. Pelé comemora um gol. Maradona conduz a bola. Dois jogadores erguem a taça da Copa do Mundo. As bandeiras de todas as seleções flutuam no céu. O chale agora rodeia a taça da Copa do Mundo. O menino e a menina torcem num estádio. O chale sobe e forma o número oito. FIFA World Cup Qatar 2022. Torcedores de Gana. E da Coreia do Sul. Alô Brasil, bom dia! Nove horas e quarenta e dois minutos daqui a pouquinho no estádio Cidade da Educação. Grupo H, Coreia do Sul e Gana. Equipes que não venceram na primeira rodada e que por isso precisam pontuar pra jogarem a vida na terceira e última rodada. Aí sim valendo classificação. Temos aqui dois craques da opinião. Mais uma vez, Formiga, Paulo Nunes. Temos um combinado. Eles não sabem, mas a parada é a seguinte. Se der Coreia do Sul, presta atenção, Formiga vai dançar o Gangnam Style. Eu quero ver. Se der Gana, você mete a dancinha africana. Fechado. Combinado? Combinado? Combinado. Vamos embora. Estádio externo do estádio Guto Rabelo. Vamos nessa. Equipes que precisam vencer hoje. Bom dia, boa tarde pra você, amigo. Oi, Guga. Bom dia pra vocês aí no Brasil. Que prazer estar contigo com a Formiga, com o Paulo Nunes, com toda a nossa torcida. Olha só, espero que vocês estejam bem animados pra esse jogo, porque essas torcidas que estão se encontrando aqui são super animadas, criativas, usam muitas fantasias. Ganeses e Sul-coreanos estão otimistas pro jogo de hoje. Já fizeram muita festa aqui do lado de fora, uma confraternização bem legal. É a linguagem do futebol unindo os povos. E essas duas torcidas estão realmente vivendo um dia especial. Sabem que precisam vencer. Os Ganeses, por exemplo, me disseram que hoje é um jogo de vida ou morte pra eles, já que perderam pro Uruguai na estreia. Mas estão confiantes de que vão vencer a Coreia do Sul, que fez uma boa estreia contra o Uruguai e tá acreditando numa vitória. É bom lembrar que são seleções que estão em médias de idades bem diferentes. Gana, por exemplo, é a seleção com a menor média de idade dessa Copa do Mundo. Já a Coreia do Sul tem 12 jogadores com 30 anos ou mais. Vai ser um encontro bem legal, ótima transmissão pra vocês. E olha, a parada é a seguinte. São duas grandes candidatas à segunda posição do grupo, quem sabe, pra pegar o Brasil nas oitavas de final. O grupo G encontra o grupo H, a gente já sabe. A gente viu ali os irmãos Ayu ou Iñaki Williams conversando com o Ayu. Aqui está o grupo, olha só. Portugal, Coreia do Sul, Uruguai e Gana. Tem muita coisa pra acontecer. A segunda rodada ainda vai se desenrolar. Mas enfim, voltamos para o grupo do Brasil. Afinal de contas, há pouco Camarões e Serve empataram 3 a 3. Vamos aos gols. Para você que está acordando agora, para você que está chegando agora, Casteleto. 1 a 0 para Camarões. Fabilovic empatou para a Sérvia. De cabeça. Chute de fora da área de pé esquerdo. Não perca uma conta. Mitrovic fez mais um para a Sérvia desse jeito. Chute de pé direito para o gol vazio. Cavadinha por cima do goleiro. Deu o come no zagueiro. Encobriu, soltou, deu a toca no goleiro. Lindo gol do Abubacar. E o Thiopo Botting ainda fez mais um para empatar o jogo. Tudo igual 3 a 3. Equipes vivas ainda para a última rodada. Olha, a classificação do grupo G está assim. Lembrando que o Brasil se classifica hoje com vitória para deixar a segunda vaga aberta. Daqui a pouquinho tem o Brasil. E aqui toda a nossa expectativa, a nossa ansiedade. Afinal de contas, a seleção brasileira joga por uma vitória. Daqui a pouquinho. Está chegando a hora, gente. A gente está oração, hein? Daqui a pouco ele chega. É, né? Gente, estamos bem positivos nesse jogo da seleção. Eu acredito que venha a segunda vitória aí. E a gente já está classificado para a próxima rodada. Militão e Fred? Eu acho interessante. Bom dia, Guga. Bom dia, Formiga. Bom dia a todos. Eu acho interessante porque você se protege melhor. Tem uma equipe mais consistente. O Tite entende que assim é melhor para jogar contra a Suíça. Uma Suíça forte. O Brasil tem que tomar cuidado porque é um time que mudou um pouco a característica. Era sempre um ferrulho. Mas hoje em dia ela joga também. Tem muita velocidade pelos lados. A nossa equipe de tecnologia da Globo dá um show. Os bonecos de areia surgem em nosso portal para fazer a chamada então de Brasil e Sérvia. Uma da tarde hoje. Não perco o horário. Dois jogadores de braços cruzados feitos de areia. ...de limpar a sujeira do estúdio. Sempre sobe para mim, né? Sempre. O tempo passa, torcida brasileira, diria Fiore Giliotti, um grande narrador. Está aqui, ó. Contagem regressiva. Está chegando a hora. O Brasil vai jogar. E é claro que a Globo vai mostrar. Felipe Andreoli, concentração da seleção brasileira. Já temos a escalação, amigo? Bom dia. Boa tarde. Ah, boa tarde. Bom dia para vocês aí. Guga, Paulo Nunes, lenda, formiga. É aquela expectativa, né, Guga? Segundo a nossa equipe, apurou aqui a equipe do GE.globo. Deve jogar o Fred realmente no lugar do Neymar. Avança o Paquetá. Éder Militão na lateral no lugar do Danilo. O ônibus sai às 17 horas no horário local aqui. 11 horas, horário de Brasília, em direção ao estádio. Se o Brasil ganhar, está classificado com esse empate jogaço de Camarões e Sérvia. E se a gente não perder, empatar ou vencer, a gente vai fazer 17 jogos sem perder em fases de grupos numa Copa do Mundo. É a soma, um recorde em todos os mundiais. Então é isso, meu amigo. Bom jogo que você narre tanto os gols quanto na partida passada, hein? Tomara que assim seja. Como diz o Luiz Roberto, que a gente quer gritar gol. O outro lado, a Suíça. Venceu o jogo também, Pedro Bassan. Pedro Bassan no telão. Oi, Gustavo Vilani, Paulo Nunes, Formiga. Tudo bem com vocês? Olha, estou aqui em frente à tranquilíssima concentração da Suíça. Novidade aqui por enquanto, só a nossa presença mesmo, viu? Porque eles são discretos, praticamente nada acontece. Não juntam torcida. Ainda não é aquela seleção que tem aquele apelo internacional para atrair os torcedores aqui do Qatar e de outras partes do mundo. Há pouco o ônibus se movimentou, manobrou para ficar pronto já para a saída. Eles devem deixar o hotel que fica aqui na região de Lusail, cerca de duas horas antes do jogo. Quando eles vão então para o estádio 974, a sede das próximas duas partidas da seleção suíça. E quem está lá, já no 974, esperando o Brasil, esperando a Suíça, é Carol Barcelos. Oi, Bassan, para você, boa tarde. Para todo mundo que está acompanhando com a gente na Globo, um ótimo dia. Por aqui está quase tudo pronto. A gente consegue daqui ouvir o ensaio que está acontecendo lá dentro. Às 10 da manhã, horário de Brasília, os portões serão abertos para os torcedores. Clima quente por aqui hoje, 33 graus. Vai esquentar ainda mais com a partida que vai começar. E há pouco, minutos atrás, eu ouvi daqui o hino nacional. Como parte desse ensaio, já dá aquele... Está chegando a hora, Vilane. Um bom jogo aí para vocês, bom trabalho para todo mundo. Para nós, Carol. Ai, 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 ai. Vamos a um dos pontos de origem do nosso país. Como diz o Galvão, eu quero o ladrão. Vai ter o ladrão, sim. Olha lá, Renan... Ih, rapaz. Olha lá, quebra tudo, desce a madeira, Renan Pinheiro. Renan toca um tambor com uma baqueta. No canto superior esquerdo da tela, a contagem regressiva, 3 horas e 10 minutos. O nosso Pelourinho, centro histórico, nona edição da torcida Brasil, Holodun. Essa conexão, a seleção em campo. E aqui do Pelô, muitas vibrações para a nossa seleção. Aqui, nesse momento, o pacote do Holodun, do Pelô, ele que é percussionista também da banda, fazendo esse aquecimento, porque os tambores ainda não chegaram. Na verdade, chegaram ali agora, uns 4. Olha ali, ó. Daqui a pouco começa, são 40 percussionistas, tocando repiques, tocando surdos, e animando mais de 10 mil pessoas aqui no Pelourinho. Então é aquela coisa, né? Galvão aciona e a gente vai no clima. E o clima é esse aqui, ó, Guga, olha só. Só um apelitinho. Turista junto. Você gosta também, né, formiga? Com certeza, a minha terra é a Bahia. Está chegando a hora. Maravilha. O Brasil é impressionante, né? Hoje o Paulo Nunes passou lá para a gente vir junto e tal, não tem uma alma viva na rua. Feriado, né? É feriado. É feriado. A Bahia Saudita só quando eles ganham. Exato. Aqui é todo jogo. Todo jogo. É? E normal, é natural isso, né, Guga? A felicidade do brasileiro é diferente. A bandeira da nossa figura é o futebol, né? Exato, exato. Vai, Brasil! A gente vai falar bastante ainda do jogo do Brasil. Uma da tarde a Globo mostra com o Galvão Bueno, com o Anataís Matos, com o Maestro Júnior, com o Roque Júnior, com todo o nosso time. Mas antes a bola vai rolar aqui também, jogo importante, porque pode ser adversário do Brasil ali nas oitavas de final. Vamos nessa. Animação de dois jogadores de braços cruzados feitos de areia. Vista do alto do campo. No centro, uma grande bandeira redonda com o desenho do estádio. No centro da bandeira, réplica da taça da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho a bola rola, você com a gente, ligado pra você, ligada na Globo. Imagens ao vivo do estádio, Cidade da Educação. As equipes não venceram na estreia e por isso é importantíssimo somar três pontos. Afinal de contas, na última rodada, teremos Portugal e Coreia do Sul parada duríssima pra Coreia e Gana vai enfrentar o Uruguai. São as duas principais seleções do grupo. As bandeiras da Coreia do Sul e de Gana são estendidas no gramado. Gana, principalmente, que perdeu pra Portugal, joga a sobrevida. Traz, inclusive, três alterações. Um time mais ofensivo prometendo partir pra cima da Coreia do Sul, que, por sua vez, também traz três alterações em relação ao jogo contra o Uruguai, quando conseguiu somar um pontinho. Com toda essa alegria, com todo esse colorido... Ao redor da taça, da réplica da taça, chamas são lançadas em todas as direções. Tá mais solto que a rua de vó, hein, moleque? Já tá dançando e não temos nem dez da manhã, Paulo Nunes. Tá chacoalhando o esqueleto ao nosso lado aqui. Mas tem que estar, né? A Copa do Mundo, um jogão hoje. Esse jogo Coreia e Gana é um jogo importante. E depois tem Brasil, né, Guga? É dia de Brasil. Esse é o cara. Artilheiro do Campeonato Inglês na temporada passada com 23 gols. Com uma fratura no rosto. Ele vai operar depois da Copa do Mundo. Você viu ali o som. Artistas também do espetáculo do lado de Gana. Jogadores preparados pra entrar em campo. Os times entram em campo. O time da Coreia do Sul com o uniforme. Todo em vermelho. E a seleção de Gana, hein, entra com um agasalho vermelho, calção branco e meião branco. ... do nosso país pro grande jogo da uma da tarde. A partir do meio-dia e meia, Galvão Bueno vai assumir o comando, girar toda a nossa equipe. O nosso time de reportagem não deixando escapar nas mais diferentes partes do Brasil. As informações. A alegria. A expectativa do povo brasileiro pro segundo jogo na Copa. Jordão Yu é o último a chegar à fila. Os jogadores ficam lado a lado. Uma das novidades pro jogo de hoje, ele começa entre os... Diante de um letreiro FIFA World Cup, Qatar 2022. Bandeiras da FIFA e Save the Planet ao lado dos jogadores. 51 milhões de habitantes. Fica no leste da Ásia. A Coreia do Sul, na Península da Coreia. O esporte mais popular do país é o beisebol, não é o futebol. Ainda que encha de emoção o coração de todos os sul-coreanos. Os jogadores sul-coreanos abraçados lado a lado. A bandeira da Coreia do Sul é branca e no centro há um círculo dividido em vermelho e azul. Com quatro grupos variados de barras pretas curtas em cada canto da bandeira. O goleiro da Coreia do Sul está com o uniforme todo amarelo. A camisa 7 da Coreia do Sul usa uma máscara, protetora no rosto. Som traz o último grito de apoio para acordar o time. Vamos à execução do Mino Ganes. De 32 milhões de habitantes, a terra do cacau e do ouro. O idioma oficial é o inglês. Com jogadores importantes, a equipe mais jovem da Copa do Mundo. Passando por um ciclo importante. Achei até que Gana não vinha para a Copa. Não era favorita contra a Nigéria. E o gol qualificado trouxe Gana ao Catar. Os jogadores de Gana lado a lado, com a mão direita no peito. A bandeira de Gana é constituída por três listras horizontais. Vermelha, amarela e verde. E no centro da bandeira, uma estrela preta. Todos os jogadores de Gana são negros. Dá-lhe, 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 dá-lhe. O uniforme dos árbitros é todo preto. As duas escalações. Tamo junto pela Copa! Beba com moderação. A Black Friday tá na Claro, com ofertas pra levantar a torcida brasileira. Você compra o smartphone 5G, tem 24 vezes, sem juros e ainda leva outro. Tá na Claro? Tá na Copa! Faltam três minutinhos pra bola começar a rolar. Vamos escalar as equipes. Começamos pela Coreia do Sul, que vem de um empate com o Uruguai na estreia. Kim no gol. Esse é um deles. Contem comigo. Kim na direita. Os jogadores surgem numa animação como Tempestade de Areia. O Kim, o Kiwon com o Hyoang, com o Jeon com o Jun e com o Son ainda no meio. O campo, o Cho, é o centroavante, o comandante do ataque da Coreia do Sul, que tem essa distribuição tática. A equipe do Paulo Bento, português, que já dirigiu, entre outras equipes, a seleção portuguesa, o Cruzeiro, arbitragem inglesa. Antony Taylor com o Gary Beswick e com Adam, não. E a gente vai pra Salinga do Vídeo com o Thomas Kishikovski. É ele que dá o auxílio com a tecnologia. Vamos à seleção de Gana, que precisa vencer pra negociar uma vaga na última rodada com Zigg no gol. Na lateral direita, Lampetay na esquerda, Mensah, Salizu e Amartey no miolo da zaga. O meio campo tem Samet, Thomas Partey e Kudos. Meio campo leve e rápido. Ayu de um lado. O irmão é o Ayu. Do outro, o comandante do ataque é o Nhaque Williams, equipe do atuado. Nasceu na Alemanha, com ascendência ganesa. Tá aí a foto oficial do jogo com os capitães. Temos um choque de estilos aqui. Duas escolas distintas pra jogar futebol. O que esperar? Quem toma a dianteira do jogo? A palavra é do Jordan Ayu antes da bola rolar. À direita, de branco, a seleção de Gana. À esquerda, a seleção sul-coreana. A seleção de Gana vem modificada, né? Tirou a linha de três zagueiros. É uma linha de quatro agora. Vem com jogadores mais leves, como você mesmo citou. Jogadores no meio campo com muita qualidade técnica. Só que do outro lado é velocidade pura. Intensidade na marcação. Transição muito rápida. A seleção sul-coreana é muito forte nessa transição, Guga. Você já percebeu que o Kim, na Coreia do Sul, é o da Silva nosso aqui, né, formiga? É um excelente jogador, né, Guga? Acho que não pode, de maneira alguma, dar espaço pra esse jogador. Porque ele vai dar muito trabalho. Eu acredito que seja até o nível de um Paulo Nunes aí que dá muito trabalho pra muitos adversários. É, era um camisa sete de respeito ao nosso Paulo Nunes. Hoje a gente fica de olho no som. O primeiro toque na bola é da seleção sul-coreana. Estimados 50 mil sul-coreanos vivem no Brasil. A camisa de Gana é branca. Certamente com toda a sua colônia ligada neste exato momento na Globo. Apitando de Taylor, bola rolando. É o grupo H. Grupo de enfrentamento, possível enfrentamento em caso de classificação do Brasil. O Brasil joga daqui a pouquinho contra a Suíça pra vencer e se classificar. E fica de olho em Coreia do Sul, em Gana. Mais tarde, às quatro da tarde, a bola rola ainda pra Portugal e Uruguai também no grupo H. As equipes vão desatando o nó, vão definindo o grupo. E a gente vai desenhando o que deve acontecer pro Brasil nas oitavas de final. Jin Su Kim. Vem pro arremesso. Ele ameaça colocar pro show lá na grande área. O toque é forte demais, o arremesso é forte demais. Tá aí o Paulo Bento desde 2018 no cargo. Se classificou com tranquilidade na eliminatória asiática. E do outro lado, o atuado. Foi atacante. Jogou com Everton, com Amoroso, lá no Borussia Dortmund. Com o Rafinha aqui, que tava com a gente, né? Rafinha, nessa altura, já tá na Alemanha, né? Já tá na Alemanha. Passou dos velhos. Danado. Grande Rafinha. Dividiu tudo que ele sabe no microfone da Globo. Enquanto esteve com a gente aqui comentando. O jogador de Gana fica caído com a mão na cabeça. Ele levanta. Bola já batida. Mensah sai jogando aqui atrás. Salizu. O zagueiro do Southampton, lá do campeonato inglês, solta mais uma vez com o Mensah. Ele rola no meio campo. O passe vem no vazio. A bola tá tranquila com o Sengu Kim. É o jogo com o sagro narrador, né? Goleiro, lateral direito, os dois zagueiros e o lateral esquerdo. Todo mundo é Kim. É claro que a gente vai... Lançamento pela esquerda e o jogador de Gana protege e deixa a bola sair. Em destaque, Min Jae Kim. Camisa 4, jogador do Napoli, líder do campeonato italiano. É uma das forças da Coreia do Sul. Tem tiro de meta pra Gana bater. Salizu. Ele tem o Mensah ao seu lado. Prefere o Tóquio um pouquinho mais à frente. Não conseguiu fazer a jogada o Jordan Ayu. Nhaque Williams vem pra pressão em cima do Sengu Kim. Bora tocada no calor. E aí? Jung devolve. Jung Mon Kim. Se desfaz da bola e arremesso pra seleção de Gana. Aí o Lamte. Fã declarado do Daniel Alves recebendo mais uma bola. Lamte. Toca por dentro. Kudos. Falta na intermediária. Pra seleção de Gana. As costas. O jogo tá parado. Falta. Goga. Goga, é o começo da partida, mas você vai ver muito esse jogador aí, o Kudos. Ele tem uma parceria muito grande com o Ayu. Quando os dois se aproximam, é sempre uma jogada perigosa. Porque tem qualidade, tem capacidade técnica e inteligência. Qual dos Ayus? O 10. O 10. O Canhoto, né? O Canhoto. O Carequim. Exatamente. O Jordan Ayu joga mais à frente. Esse 9 aí. É. O Jordan Ayu, esse 9 é 10. O irmão dele, o Carequim e a Canhoto. Ambos filhos de Abdi Pelé. Kudos. Levanta na entrada da grande área. Corta a zaga. Avança pela ponta direita. Estica na frente. Ele cruza rasteiro forte e a zaga tira. O Paulo Nunes gosta do que ele tem feito no Ajax e na seleção. Esse é o Ayu. Eles combinam muito bem, tramam bem a jogada. Falou o nosso comentarista. O passe é forte demais. É só remeço para a Coreia do Sul. Amanhã, 9h30 da manhã, o encontro com Patrícia Poeta está de volta. Logo depois, Ana Maria Braga também volta com mais você. Fique ligado nas super manhãs da Globo. Aí o contra-ataque da Coreia do Sul. Passe do Jin Sung Kim. Cruzamento na área. Passou pelo show. Primeiro ataque da equipe asiática. Deixa eu chamar a central do apito. Porque geralmente puxar o companheiro em lance de contra-ataque é lance típico de amarelo. Não foi o que fez o Anthony Taylor. Você gosta dele? Salve, Spínola. Bom dia, amigo. Gosto sim, Vilani. Bom dia a você. Bom dia a todos. Um árbitro que tem bastante currículo. Apita muitos jogos da Premier League, campeonato inglês. Em 2010, na Copa da África, a final foi apitada por árbitro inglês. E aí ele tem uma cobrança. E bem nesta Copa. É um bom árbitro, Vilani. Ali não era lance para amarelo. Vilani, o Paulo Beito até reclamou da falta. Eu considero o antijogo tem sido um critério que a FIFA pediu. Antijogo amarelo. Na Premier League não é. Antônio Taylor tem que entender que está apitando Copa do Mundo. E não campeonato inglês. Toca de cabeça, Salizu. Jordaio. Kudos. Toca atrás. Thomas Partey. Gira. Solta curtinho. Samet. Kudos. Tentou a infiltração. Perdeu. Adiantou. Vai dar espaço para o contra-ataque. Esse é o cara. O som foi empurrado pelas costas. Lamptey mata a jogada. Alta pela ponta esquerda para a seleção da Coreia. E o som reclama amarelo também. Está econômico o Antony Taylor contemporizando. Imagino que até para preservar o espetáculo para não pendurar essa rapaziada logo de cara. E o jogo está parado para o cruzamento do Jin Sukin. Ele sai da bola, deixa para o som. O sul-coreano se aproxima da grande área. Min Jae Kim está lá. Ele é bom pelo alto. O som segue jogando protegido na Copa do Mundo. Está aí o som. Levanta o braço esquerdo. Olha o que parece. Combina uma jogada. Rola. Um pouquinho mais atrás. Hwang. Agora sim ele devolve. Jogada ensaiada. Bem ensaiada. O jogador da Coreia domina no peito e o Digana chega chutando para escanteio. Se o Jordão não intercepta, não abre o compasso para atirar contra a linha de futebol, certamente viria cruzamento na área. Com muita alegria, sempre com muita simpatia. As torcidas fazem a festa do futebol na Copa do Mundo. Antony Taylor orienta, dor de olho, não pode puxar nem esticar. Escanteio curto. A batida na primeira trave. Aiú tirou. Tem sobra. Tem desvio. Tem outro escanteio. Quem chutou de fora da grande área foi o Jong. De pé direito ele chuta, a bola desvia e vai para escanteio. A seleção da Coreia do Sul por outro ângulo. Lamptey veio para se atirar na bola, interceptar o chute. Outro escanteio. Atravessa o campo, o capitão da equipe, ele é dono da coisa toda. Bate falta, escanteio. É o capitão. Grande artilheiro. É um ícone. Um monstro. Um gigante na Coreia do Sul. E no futebol mundial. Son bate na primeira trave. Tem desvio e a bola fica viva na pequena área. Afasta a defesa ainda. Hwang trouxe para a direita. Bateu em cima do próprio companheiro. Kim tenta uma, duas vezes. Sai jogando o Jordai U. Kudos não consegue o domínio. Volta para a Coreia do Sul. Vem tentando asfixiar a seleção ganeza. Kim cruza na área. Volta para ele. Jordai U tocou contra. Se sair é outro escanteio. Oito minutos. Está só começando o jogo. A Coreia do Sul vem para cima de Gana. É, em caso de vitória da Coreia do Sul. Ela vai a quatro pontos. Se candidata fortemente para ficar com uma das vagas do grupo. O problema é pior. É maior para a seleção de Gana que não pontuou na estreia. Para chegar viva não pode perder hoje. Chegar viva a última rodada. Terceiro escanteio para a Coreia do Sul. Ele vem batido atrás. Juan com o pé direito cruza. André Aiu tira de cabeça. Ninguém de Gana para puxar o contra-golpe. Pressão toda da Coreia do Sul. Moon Wong Kim. Ele solta até o Juan. Joga no Olimpíadas da Grécia com o lateral esquerdo do Marcelo. Ele levanta lá para o Jong. Show. Domina. Dribla na contramão. Valoriza a posse da bola. A rapaziada se aproxima do campo de defesa. Já dando opção no ataque. Esse é Jun. Solta para o Jim Sung Kim. A bola de pé em pé fatiada na grande área direto. Tupo para a linha de fundo. É só tiro de meta. E o começo do jogo, Formigo. O que você está vendo? Nove minutos. Zero a zero. A Coreia do Sul, quando a Gana tem a posse de bola, se fecha. Não dá muito espaço no meio campo para a seleção de Gana. E aposta justamente nessa aceleração, quando recupera a bola. Já aciona o som, que é rápido. E a reposição também do time de Gana me chama muita atenção. Porque eles se projetam rápido para frente, mas retornam. Vamos ver. Bola esticada lá no ataque. Não deu para o Inhaque Williams. Pode complementar, amiga. E retorna muito rápido, né? Para se organizar. Mas tem que tomar esse cuidado. Fica um pouco esforço. A gente já viu os dois contra-ataques rápidos da Coreia do Sul, com som. Então acho que a Gana tem que estar muito atenta a isso. Ter um jogador ali próximo, para evitar justamente esse contra-ataque. Gana espera um pouquinho mais a Coreia do Sul. Ah, aquele grito. Vamos ouvir. Isso aí me repete a melhor memória da adolescência. A Coreia ataca. Recurra para o meio campo. Está testando minha memória, Paulo? Converte na ponta esquerda. Jisun Kim. Domina contra o Lamptey. Na marcação. Solta na linha de fundo até o som. Ele traz para a canhota. Não consegue o cruzamento. Tomas parteia. Quem cutuca na linha de fundo. Escanteio para a Coreia do Sul. Guga, é tão natural, né? Normal. A Coreia ataca muito pelo lado esquerdo, né? Tem o Kim Jong-Sul. E principalmente o som. O som vem por dentro. O Kim Jong-Sul dá profundidade. E é velocidade pura. Diferente as escolas, né? Gana trabalha a bola. Coreia do Sul, muita velocidade. Muita transição. Som para a batida do escanteio. Todos os zagueiros lá na boca do gol. A bola vem levantada na primeira trave de cabeça. Quem afasta é o Salizu. Aí o Juan. A bola pode ser cruzada mais uma vez pelo Gisun Kim. Som. Domina contra o Lamptey. Tem penteia, pedala, linha de fundo. É outro escanteio. Vai empilhando o chance na bola parada da Coreia do Sul. Mais uma bola para ser levantada na área. Medida provisória. Um grande sucesso do cinema nacional hoje, logo depois de travessia. Escanteio pela ponta esquerda para a Coreia. 5 a 0 em escanteio para a Coreia do Sul. Som para levantar. Pé direito. Fechado. Pega na marcação. Complementa a Lamptey. Ué, Gana está encolhida, gente. Gana não sai da intermediária para trás de defesa. E assustada, né? Assustada porque o Lamptey estava sozinho. Poderia trabalhar essa bola, né? Uma ideia de jogo bem clara que a Gana tem é sair construindo, né? Principalmente com o Parque, que é o jogador que vem atrás, junto com os zagueiros, para fazer essa construção. Mas está assustada até o momento. Som pedala a Lamptey. Respeita, se afasta. Ele desiste da jogada no fundo. Recomeça no meio campo. Este é voando. Ele faz a bola girar aqui, até o outro lado. Tocando curto. De pé em pé, a Coreia do Sul. Mais maneira agora. E tira Gana do sufoco. Gana consegue adiantar um pouquinho as peças. Respirar um pouquinho longe do gol do zague. Mensah. Tira, mas tira mais ou menos. A sobra era do Jong. André Ayu. Ou melhor, o Jordão Ayu. Tomou a carga nas costas. E o jogo está parado. Falta. Vai ser reposicionada e batida no campo de defesa para a seleção de Gana. Carrega a Lamptey. Bola solta no meio campo até o Cudos. Tomas Partey. Samed. Mensah. Samed mais uma vez. Gana ataca. André Ayu. Pegou por último no Samed. Assim a aposta de bola de graça para a seleção da Coreia do Sul. O zagueiro da Coreia chuta para frente. A bola bate no rosto do jogador de Gana e sai lateral. Foco do buraco, sair lá de trás, Paulo Nunes. Primeiro desacelerar, né? Como fez agora. Ter a aposta de bola. O jogo da Coreia é um jogo acelerado. Um jogo de velocidade, de intensidade. Então você tem que tirar um pouco dessa velocidade do jogo. Começar a trabalhar mais a bola. Usar pelo lado direito o Lamp. E pelo lado esquerdo aqui o Mensah, né? Que está passando um pouco. E principalmente o Williams, né? Na frente. Ele precisa se movimentar mais para ter mais opção a seleção de Gana. O som está livre. Mas tem que voltar para o campo de defesa para recomeçar a jogada. Perde tempo na transição. Ele rola no meio campo até o Jumbo. Daqui a pouquinho, segundo jogo da seleção. Jogo que pode classificar o Brasil para a próxima fase. Brasil bisse é com o Galvão Bueno, com a Ana Thaís, com o Júnior e com o Roque Júnior. Todo o nosso time. Logo mais, daqui a pouco, depois de Coreia e Gana. A partir do meio de meia, todas as primeiras informações. Jornayu coloca para correr. Nhaque Williams perde na velocidade. Taillu segue o Kim. Manda lá para frente. Tocou por último no Lamp. Tem, né? Aposta de bola para a Coreia do Sul. O jogo está parado. Logo mais no intervalo, informações do estádio 974. Palco do Brasil para pegar a Suíça. É vencer, carimbar o passaporte, jogar tranquilo contra Camarões. De repente até fazendo outras avaliações, descansando titulares. Tem que vencer. Brasil e Suíça. O toque é de cabeça do Mensah. Ela cai no meio canto. Agasalha para ficar como era dominado o Júnior. Posse de bola. 57% para a Coreia. 28% para a Gana. A Coreia do Sul, na sua maioria. Júnior. No meio. Sai a tabela. Somm recolheu. Abriu. Pode ter cruzamento. Kiwon na segunda. Atrave. Atenção, Jinsu. Um quinchu da contramarcação. É outro escanteiro. Canteio pela ponta esquerda para a Coreia. Gana ainda não veio para o jogo. Não trouxe nenhum perigo para o Zeng Yukin. Se aproxima o Kiwon para dar opção para o Somm. Dá mais pinta de levantar na área. 16 minutos. 0 a 0. O árbitro conversa com... ...entre atacantes e defensores. E aponta. Nem metade do primeiro tempo são só 17 minutos. Muita coisa para acontecer. Vem na bola. Som. Pé bom. Pé direito. Na primeira trave. Bola desviada. Para trás. E jogadores sul-coreanos pedem pênalti. Em princípio, o árbitro deu só escanteio. Olha só. Quem estava na bola era o Salizu. Xodoca. E o salve já aponta aqui para a gente no circuito interno. No toque no peito. Vida que segue. Outro escanteio. De novo. Som para a batida. No ataque à Coreia do Sul. Mensagem cabeça sobe para afastar. Que bom. Aí o Kim. Tentativa de toque rasteiro. A bola fica presa. Vai voltar para ele. O zagueiro do Napoli. Pode até dar no gol. Preferiu cruzar. Pegou no árbitro. Ela está viva ainda. A bola viaja na grande área. Som. Armou a bicicleta. Furou. Gana. Afasta. E sobra para o goleiro. Da Coreia. E é 60% de posse de bola. Dentro do campo de Gana. É isso que é pior. Porque não consegue produzir. Não consegue construir Gana. Com dificuldades. Não tem ninguém à frente. Então está vivendo de chutões para frente. Então assim. A dificuldade que tem. E a capacidade técnica da seleção sul-coreana. Impressiona até agora. 18 minutos. Só dá. Coreia do Sul. Aquela campanha em que o Brasil foi penta. Em 2002. Foi a melhor de uma seleção asiática. Na história do futebol. Foi a semifinal. Ficou com a quarta colocação. A seleção sul-coreana. Dizem que com o 12º jogador. O salvo já fala. Cruzamento. Jin Sung Kim. Cruzou uma grande área. Afasta Samir. Recomeça a Coreia do Sul. Se tivesse VAR. Não passaria. Não chegaria tão longe. Jogo com a Espanha. Jogo com a Itália. Muito erro de arbitragem. E terra-mingo. E terra-mingo. E terra-mingo. E os caras foram indo. Semifinalista. Aquela Coreia do Sul. Na Copa de 2002. Está aí a falta no Lampetay. Falta do Jin Sung Kim. Thomas Partey. Esse joga no Arsenal da Inglaterra. Fez o gol contra a Nigéria. Que deu vaga à Gana. Para chegar à Copa do Mundo. Amartey. Solta para o Lampetay. Ele vai tentar chegar ao fundo. Cortou. Com a canhota. Não chega no Cudos. O passo ficou curtinho demais. A Coreia do Sul tentava sair para o jogo. André. E ele trabalha bem com a canhota. Sabe o que faz com a bola no pé. O veterano desiste. Ué. Ele vai dar uma falta para a Coreia do Sul. Sul e cartão. E amarelo. E fora do lance da bola. Eu estou com a impressão que ele foi alertado pelo rádio comunicador. Porque em campo ele deixou a jogada a seguir. Ele parou quando o André Aiu já fazia a jogada no ataque. Está aí. O braço do... Acerta o rosto do jogador da Coreia. Atingindo o rosto. O Amartey soltou o cotovelo. Foi só para amarelo. Cabia vermelho. Central do apito. Cartão amarelo, Vilani. E aí é um trabalho de equipe. Também estou com a impressão que ele foi comunicado. Aí só pode ser para o arco de campo. Porque é cartão amarelo. Não tem nada a ver com o VAR. Possivelmente o assistente comunicou, avisou. E é correto. Mesmo apitando atrasado. Porque foi falta. E para cartão amarelo. E o jogo está parado mais uma vez. Clima quente no capítulo de hoje de travessia. Oto e Moretti, que eram aliados. Vão ter um grande acerto de contas. Começa logo depois do JN. O Jornal Nacional, a sua novela das nove. E o jogo, Formiga, quem está melhor? Sem dúvida a Coreia do Sul, né? Está tendo controle maior da partida. Talvez por essa qualidade que tem a Coreia, o treinador de Gana já colocou os quatro, né? Ali atrás, justamente sabendo que com essa troca de passe da Coreia, ele vai conseguir romper, né? Essa linha de quatro também, de Gana. Então ele já se preveniu colocando os quatro ali atrás. E o torcedor do Cruzeiro, tem saudade do Paulo Bento? Tem, não. Tem. Vem para o ataque. Jordaiu é a vez. Ataca pela esquerda. Será que vai acordar? Será que vai aparecer para o jogo? Yaki Willian nos domina. Levantou para o Andréu. Tira a defesa de cabeça. Ação vem dominar aqui atrás. Manda lá para frente. Se livra da bola. Coloca o show para a... O goleiro sai da área e chuta a bola para frente. Como se fosse o zagueiro da sobra. Toca lá na frente. Recomeça a mensar. Toma espartei. Andréu rola de lado. Chama o Lamptey para jogar. Ele levanta a cabeça. Ameaçou o cruzamento. Pode carregar um pouquinho mais ainda. Agora sim, levantou na área. De cabeça, Yongbon Kim tira. Volta para o Amartey. Zagueiro do Leicester rola até o meio campo. Toma espartei. Pisa na bola. Kudos. Aliás, Samir. Jordayu. Marcado. São dois contra ele. Vai ter que se virar no drible. Volta. Por baixo, o Rui Mon. Acaba derrubando o camisa 9 de Gana. Gana agora fez correto, né? Você não pode querer fazer a correria que a Coreia do Sul faz. Senão você não consegue jogar. Então você diminui o ritmo. Trabalha melhor a bola. Ela circula pelo setor central, né? Para dificultar essa marcação forte da seleção coreana. Um adversário incita o outro a correr. Quer dizer, é natural você entrar em correria uma vez que o seu adversário está correndo. Exato. Mas aí você entra errado. Então você tem que lidar principalmente nesse momento do jogo. Vinte e três minutos sem conseguir jogar. Diminui o ritmo. Desacelera para voltar o jogo de novo. Cada um tem um estilo. Falta pela ponta esquerda para Gana. Vinte e três minutos. Frente à frente. Segunda rodada do grupo H. Kudos. Só ameaçou. Jordayu. Esse sim. Cruzou na boca do gol. Ela está viva. Atenção. Salizou. Gol. Bate de pé esquerdo da entrada da pequena área. A bola entra à esquerda do goleiro. Após bate e rebate. Gol de Gana. Salizou. Pega a sobra e enlouquece o torcedor ganês. Gana abre o placar. Futebol. Seu bandido. A Coreia do Sul tinha a bola. Tinha um montão de escanteios. E Gana só assistia. Na bola parada. A bola virou. Novamente o gol. Cruzamento de pé direito. Lance sendo checado. Daqui a pouco o salve o fala. Ela ficou viva na pequena área. Salizou gira para o fundo do gol. Ele chuta de pé esquerdo da entrada da pequena área. Gana vai somando três pontos no grupo. Vesta incontida. Alegria estampada no torcedor de Gana. Placar aberto, Paulo Nunes. Você disse tudo. Futebol. Até agora só tinha andado Coreia com a bola dentro do campo de Gana. Só que aí Gana aproveita de um setor que é falho no sistema defensivo da Coreia. Você tem o Kim Min-Jay que é o único que é alto que é bom na bola aérea. E há tanto que ele sai do lugar dele. Ele que vai lá cabeceado. Presta atenção. Ele tira só que aí sobra para o Salizou. Tem um toque ali na mão. Não sei se o Salvo vai ver. Você viu algo esquisitão aí no lance, central da pita, Alô Sálvio? É impedimento não. Na posição, na cobrança, no impedimento não. Aí agora a checagem é a bola tocando na mão para ver se tem imediatez. Se a bola toca na mão e aí vê quem faz o gol. Se toca no segundo momento, essa é a checagem, Guga. Para saber se tem que anular o gol por toque na mão do atacante na hora que faz o gol. E você estivesse na salinha do vídeo como tal polonês. Recomendaria a anulação do gol? Toque na mão? Pelaquela imagem, para mim, não tem imediatez. Não tem uma situação. Porque vale destacar que para o atacante prevalece isso. Por isso que deu o gol. Um para a Gana, zero para a Coreia do Sul. Cabeça no lugar, pede o Salizou. Joga em alto nível no campeonato inglês. Ele é zagueiro do Southampton. É o autor do único gol até aqui. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Kim sai jogando para a Coreia do Sul. Bom, Gana vai encostando em Portugal, portanto. Portugal à frente na primeira colocação, porque no confronto direto bateu Gana. As duas equipes com três pontos e um saldo de gol. E um de saldo. Ou melhor, Portugal à frente na primeira colocação. Gana na segunda. O jogador da Coreia recebe o cartão amarelo. Com um pontinho a exemplo do Uruguai. Equipes que se enfrentaram na estreia e vão jogar hoje, quatro da tarde. Luiz Roberto com o Roger, com o Caio Ribeiro. Um jogaço. Portugal e o Uruguai. É do Grupo H também. Possíveis adversários do Brasil. Cartão para o Camisa 5, Jung. Primeiro amarelo do jogo. Foi numa bola parada que Gana chegou ao único gol até aqui. Mais uma bola para cruzar. Segundo amarelo do jogo. Mais uma bola para ser cruzada na área. Cudus para levantar. Com a perna canhota para fazer o levantamento. Amartê e Jung. Um cartão para cada na partida. Cudus com a canhota lá na segunda trava. Ela viaja de novo com fusão na boca do gol da Coreia do Sul. A zaga tira. Jogador de Gana recua para o goleiro. Que sai da área e bate para frente. Zig manda lá para frente. De goleiro para goleiro. Defende o Kim. Guga. Bola bate na mão de forma acidental do Ayu. Se o próprio Ayu fizesse o gol, o gol seria anulado. Como não foi ele que fez o gol, foi o Salizu. Por isso o gol legal. Bola muito forte para o som. Acho que o jogo vai ganhar em movimentação. Porque a Coreia do Sul com velocidade segue pressionando. Mas agora atrás no placar e os espaços para Gana vão se abrir. É, mas até o momento, depois do gol, já em duas situações, acelerou demais a jogada e errou os dois passos. Tem que ver agora a parte mental dos jogadores. Se colocar de novo no jogo. Porque uma coisa é você ter velocidade. Outra coisa é você ter pressa. Aí a seleção coreana pode se atrapalhar. Falta. Show caído. Pancada ali na... Na região lombar do camisa 9 da seleção sul-coreana. O Salizu não veio com aquele joelho malicioso, né? Para se proteger. Acerta as costas do jogador da Coreia. Mas ainda assim a perna direita acabou atingindo a lombar. Está tudo legal com o show. Vamos para o jogo. Está chegando a hora daqui a pouquinho depois de Coreia e Gana. É, a parada é hoje, é uma da tarde. Diferentemente da primeira rodada, Brasil e Suíça. Tira de cabeça a Salizu. Tomas Partey tenta o passe. Não entra no jornal. E o... Domina Kiwon. Bate e rebate no meio campo e a bola sobra para o goleiro da Coreia do Sul. Tem sincronia. Eles sabem quem tem a bola. Sabe quem... Onde é que está o companheiro. Jogam agrupados. Vamos bater 30 minutos. É só o primeiro tempo. Na próxima rodada, a parada será sexta-feira. Meio-dia para a Coreia do Sul e Portugal. Gana e Uruguai. No mesmo horário. E dia. Não vê o cruzamento do Jin Sung Kim. Gana rouba a bola. André Ayu. Domina já fazendo a proteção. Rola de lado. Tomas Partey recomeça na defesa. Olha como os jogadores ali, o Amartey, jogadores de defesa da seleção de Gana, pedem para que o time se espalhe. Dê opção, né? Abra o campo. Não fique todo mundo aglutinado, afunilando. Samet. Amartey. Samet aparece entre os zagueiros para dar a saída. Rola até o Amartey. A seleção sul-coreana respira um pouquinho. Já não vai pressionar tanto a defesa de Gana. Gana toca a bola no meio campo. Está viva. Está em campo. E agora recua para o goleiro. Samet. Bola recuada para o Zig. O show segue acompanhando. Esse é o Amartey. Ele estava naquele incrível título do campeonato inglês do Leicester em 2016. Olha a bola que ele lança. Para o Iñakil Williams. Conseguiu o domínio. Cudus pediu. Iñakil Williams limpou. Tenta driblar mais um e perde a bola e faz a falta. Por que ele não deu o passe no meio, Formiga? É o momento de acelerar, né? Já tem um companheiro ali bem colocado para fazer o passe e escolhe o momento. Tomou uma decisão completamente errada, né? Trouxe a bola para fora e já tem um marcador. E Gana, ele precisa ser inteligente, né? Recuperou a bola, tenta valorizar o máximo possível e sair no contra-ataque de já todos vêm a posta. Porque a seleção da Coreia do Sul, ela vai sair para o jogo, vai abrir os passos. Então, se estiverem um pouco mais agrupados, tentando sair para o jogo com a bola no chão e acelerar no momento certo, como foi esse último lance aí que a gente viu o lançamento, vai ajudar bastante Gana. e vai descansar um pouco, né? Que não vai estar correndo tanto como a Coreia obriga. Bola no ataque para a Coreia do Sul. Dominou de cabeça o Gionga. Acabou o campo para ele. Ô, Guga, e ali está o centroavante, né? Minaco Willis, quando domina a bola, ele está dentro da área. Quando o centroavante domina e olha que está dentro da área, ele visa o gol. Não tem para ninguém, né? É muito difícil ele olhar para o lado, lado esquerdo, lado direito. Ele já tem a noção de o espaço onde ele tem querendo finalizar. Gana toca a bola no campo de defesa. Chega ao meio campo. O garoto do Bajax faz a inversão. Avança pela esquerda. Joga no Observe da França. Jogadores de Gana têm mais credencial na prateleira alta do futebol mundial do que os jogadores da Coreia do Sul, que têm opções também importantes, né? Como o Son, como o Min Jae Kim. Mas não são tantos como os jogadores ganeses. Até pela ascendência inglesa, que tem em Gana, há um intercâmbio maior na Inglaterra e na Europa em campeonatos mais importantes do que os asiáticos da Coreia do Sul. Mensah. Nhaque Williams. Esse joga no Atlético Bilbao da Espanha, por exemplo. Jordaiu. Rola até o Mensah. De pé em pé. Samir. Abre a jogada. Vem buscar Thomas Partey. Solta a curtinha até o Samir. Abre na esquerda. Mensah dominou, ameaçou o cruzar, desistiu. Toca Jordaiu. Agora sim, ela vem na área. Jocador dentro da pequena área. Desvia de cabeça. E a bola entra à esquerda do goleiro que só olha. De novo, de novo, de novo. De Gana! De novo, com Jordaiu, levantando na área. Torcedor da Coreia chora na arquibancada. Assim é o mundão do futebol. Novamente o gol. Bola aberta na esquerda. Se toca um pouco pra trás. O jogador de Gana cruza. Era boa, era boa, era boa, era boa. Pra tocar de cabeça o garoto do Bajá que só cutuca, só cumprimenta. E o atacante raspa de cabeça da pequena área. A bola entra à esquerda do goleiro. A paciência que Gana teve com a bola, trabalhou pra um lado, trabalhou pro outro. E essas bolas na área, eu vejo um posicionamento um pouco errado também da zaga da Coreia do Sul, né? E onde existe aquela situação no qual a gente fala. Avisa o companheiro, tem gente atrás e parece que eles não estão tão sincronizados nesse momento. Mas Gana tá sendo muito inteligente e é por isso que chegou o segundo gol. E agora Gana empata, inclusive em saldo com Portugal, que venceu na estreia, mas ainda entra em campo. Quatro da tarde, a Globo mostra. A partida às quinze pras quatro com todo o nosso time. Luiz Roberto, Roger, Caio, Portugal e Uruguai depois do jogo do Brasil. Esse é o grupo H, adversário possível, sai daqui. Será? Será que Gana ou mesmo Coreia consegue ficar com uma das posições no grupo? É o que tá valendo pra gente desenhar as oitavas de final. O grupo G do Brasil vai pegar o grupo H. Tá desenhado o chaveamento, o encontro. A bola dividida cai no Cudos, vem outro contra-ataque pra seleção ganesa. Ele passa a metade do campo, carrega com a perna canhota de cabeça erguida, faz a inversão. Tá aí o Jordão Ayu, tá na meia-esquerda. Eu vejo o André Ayu, o irmão dele, toque de letra até o mensal. O Ayu tá pedindo lá na grande área. Jordão, segura a passada, recomeça, administra a aposta da bola, sai com o Salizu. Bola enfiada, Thomas Partey, abre com o Lamptey, cruzamento na área. E aqui o Williams, tá de costas pro gol, achei! Tá pra quem chega de trás, tira de cabeça o Juan. Olha, e no critério de gols marcados, Gana... Deixa eu... Deixa eu concluir a jogada aqui no ataque, a gente já informa pra vocês. Cudos, rola! Gana ataca pela direita. André Ayu, bola pro Lamptey, cruzamento na área de cabeça. E completa chutando pra frente. Lateral pra Gana. Portugal e Portugal, sexta-feira, meio-dia. Coreia pontuou na estreia com o Uruguai, empatou 0x0, tá viva ainda, não está sendo eliminada. Gana vai pulando pra primeira colocação do grupo, vai deixando Portugal na segunda posição. Daqui a pouco, quatro da tarde, tem Portugal e Uruguai. Guga, tem uma situação também, né, na seleção coreana, é que 37 minutos. Ninguém consegue fazer uma marcação como tava fazendo, né? Mesmo a Coreia do Sul, que são jogadores que correm muito, não tem como, é natural, né, diminuir o ritmo. E aproveitou a seleção de Gana, trabalhando a bola. Vai lá, Guga. Olha o som, som enfiado, caiu nele, contra dois jogadores, limpou, tá na meia-lua, não consegue o ângulo pra batida, vai ter que segurar a passada. Ele rola atrás da batida, sobre o gol! Chuta forte de pé esquerdo. Bandeirinha marca impedimento. Ainda na jogada original, acho que foi o som, quando ele recebeu, tava em condição irregular. O Bandeira deu aí, ajustadinho, mas foi o que ele deu. A jogada prosseguiu como manda a recomendação. A batida sobre o gol já não valia. Daqui a pouco, no intervalo, informações da seleção brasileira, direto do estádio 974. Pedro Bassan acompanha tudo na saída da delegação da Suíça, direto do botel. Carol Barcelos, com o Felipe Andreoli, todo mundo. A nossa equipe é espalhada no Catar. Concentração da seleção na porta do estádio, lado externo. A chegada, a movimentação das duas torcidas. Brasil e Suíça, a partir do meio dia e meia, Galvão mete bronca na Globo. Informações, inclusive, dentro do campo de jogo, Ana Thaís Matos. Vai trazer pra gente as primeiras impressões, a chegada do público. 38 minutos. A Coreia toca a bola no campo de defesa. A gente conta tudo pra você. É logo no intervalo de, por enquanto, Coreia do Sul 0, gana 2. Kim. Solta na direita. Moon Won Kim. Esse é o Min Jae Kim. Marcado, perdeu. Jordayu. Tentava puxar o contra-golpe, reclamou de falta. O Anthony Taylor pede pra que ele se levante. Só um domina. Solta a bola na direita. Que bom. Bola atravessada por dentro. Tira a defesa, Ganesa. Manda lá pra frente, Mensah. Mensah. A Coreia ataca pela esquerda. Corta pro meio. Tem mais ângulo pra batida. Son faz o pivô. Traz pra canhota. Ele é ambidestro. De volta. John abre. Jim Sung Kim. Cruzou na boca do gol. Tira a defesa com Salizu. Vai voltar pra seleção da Coreia do Sul. A essa altura, querendo um golzinho, pelo menos, pra ir pro intervalo com mais moral, com mais ânimo. Pra atirar o time do buraco. Dura pancada, principalmente no primeiro gol, quando dominava as ações. Tinha um montão de escanteios. Após de bola. E numa bola cruzada, o Salizu fez 1x0. De cabeça, Kudos complementou. 2x0 para a Gana, 0x0 para a Coreia do Sul. E toca aqui atrás. São 40 minutos do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa ainda por via. Daqui sai o possível adversário do Brasil nas oitavas de final. A animação mostra a posição do jogador. das novidades da Copa do Mundo. Impedimento checado com rapidez. Cudos de cabeça. O segundo gol de Gana. A seleção sul-coreana coloca a bola no chão pra sair jogando da defesa. O jogador da Coreia é caído. Tá com a mão no rosto. O xilar do sul-coreano. Torcer para que nada de mais grave tenha acontecido com ele. Foi nessa bola aí com o André Aiu. O André Aiu não. Foi com o próprio companheiro. Fogo amigo. O Ruango foi quem se chocou com ele. Paulo Nunes, aquele negócio de feiticeira, de tiazinha, você deixou pra trás, né? Lógico. Nessa idade... Passou? Passou. Bom, a idade minha não permite mais isso. É porque você sabe que na Coreia do Sul tem o K-pop, né? Também cheio de luz. Musicalidade. Coreografia. Já ouviu falar? Já. Tem aquela adrancinha, né? É, gênero musical da Coreia do Sul. O Brasil é o quinto maior consumidor do mundo de K-pop. Hit you with that doo-doo-doo. Pois eu te ensino. A Gana toca a bola no campo de ataque. Thomas Partey. Pro André Aiu. Domina. Contra a marcação. Finta. Vai pro chão. Reclama de falta o árbitro. A Coreia sai em velocidade pela esquerda. Vai pro chão contra o golpe. A Martey se afasta. Son contra ele. Balançou. Penteou. São dois agora. Kudos volta. Pra dar uma força aqui atrás. Dobra a marcação. E tira do Son. É arremesso pra Coreia do Sul ainda. O som tá com problema, né? Não sei se é só cansaço. Cansaço. Fogo. Lembra que eu te falei da correria? Não tem como. É natural. Você desgasta demais, né? E ele perdeu alguns tantos dias, né? De preparação. Porque quando ele tem a fratura no rosto, ficou uma dúvida danada. Foi antes da divulgação da lista, do Paulo Bento. Vai jogar? Não vai? Será que vai ser cortado? Enfim, ele veio com a máscara protetora. Mas, depois da Copa, vai ter que operar. A Coreia toca a bola no campo de ataque. A Coreia do Sul toca a bola. Jung. Na meia. Bola dividida. Ganhou o Lantê. Pra puxar o contra-golpe pra Gana. Para na marcação. Jin Sung Kim. Acaba tirando pra seleção da Coreia do Sul. Jung. Abriu. Jin Sung Kim. Aparece pra jogar. Ho Wang. Levantou na área. Atenção. Kim vem pra dividida. Não chega no show. Thomas Partey tira. A Coreia do Sul vem pro ataque. Vinha. Gana. Afasta. Song. Só pisa. Chega de trás. Jung. Abre. Cabe cruzamento. Moon. Mam. Kim cruzou. Na segunda trave. Passa pelo show. Não saiu não. Tá em jogo. Jin Sung Kim. Evita o tiro de meta. Toca atrás. Pressão da Coreia do Sul. Volta pra marcar. Yaki Wimans. A batida pro gol. Ela passa. A esquerda com perigo. Corta pra dentro e bate de pé direito de curva. Jung tentou bater com a chapa do pé. Buscando o ângulo. Canto alto. A esquerda do goleiro Zig. A bola sai à esquerda do goleiro. Você viaja com a bola. Você viaja jogo a jogo. Na tela da Globo. Vai acabar o primeiro tempo. Mais cinco minutos. Cinco minutos pra serem jogados. Ficou de bom tamanho, Salve? Pela checagem. Checagem do gol. Reposição. E a recomendação da FIFA de acrescer o tempo perdido. Eu até acho, Bilani, que a FIFA precisa ir na origem. O gol no impedimento foi rápido. O gol da mão talvez até demorou um pouco mais. Mas eu acho que a FIFA precisa ir na origem da perda do tempo. Resolver o problema. E não só acrescentar. 45 minutos. 2 a 0, Gana. Nesses minutos finais, a Seleção Ganesa joga praticamente com uma linha de cinco atrás. Partei, vem pra dentro dos zagueiros. Segurando uma linha compacta. Primeira, segunda, muito próxima. Esperando o contra-ataque. O jogador da Coreia dá um carrinho e joga a bola pela lateral. Por baixo vem o corte e arremesso. O primeiro dos cinco minutos acrescidos já se foi. Tem muita bola pra rolar. Finalzinho ainda do primeiro tempo. Toda a segunda etapa por vir. No intervalo a gente vai acompanhar a saída do Brasil. Jogadores chegando ao ônibus. A delegação que será levada ao estádio 974. A gente vai contar tudo com o nosso time de reportagem. Nosso time de comentaristas. Já girando as informações lá do interno e externo do estádio 974. À uma da tarde. A partir do meio, dia e meia. Galvão Bueno. Brasil e Suíça. Brasil jogando a vaga. Tem que vencer. Quem sabe pra jogar tranquilinho. O último jogo da fase de grupos contra Camarões. Com a vaga já debaixo do braço. Jornal da bola parada. A seleção de Gana tem sido perigosa. Cruzamento na primeira trave. Facilita pra marcação. Bala sobra. Aí o Lamptey. A bola recuada pro goleiro de Gana. Zigue com a perna canhota. Levanta. Jogador da Coreia. Sai com bola e tudo. Quer dizer então, Formiga, que a seleção da Coreia diminuiu o ritmo. Será que deu uma pregada? Uma cansada? Os dois gols eu acho que deu um baque, né? E a Coreia, ela insiste em sair. Nos contra-ataques. Sempre o lado esquerdo, claro. É um lado mais forte. Mas eu acredito que ele deveria trabalhar os dois lados pra conseguir quebrar um pouco dessa retranca que faz agora a Gana, né? Que correto, não pode abrir espaço. E aí... Do jogo que tá, não tem nem como acelerar ou mudar o espírito tomando dois gols, né? E as chances são mínimas até de chegar um gol de Gana. A Coreia ataca pela direita. A Coreia ataca pela direita. Moon Wonkin. Recomeça a seleção sul-coreana com o Jung. Bola aberta com o Jung Wonkin. Jung. Domina Moon Wonkin. Pra receber de volta. Dividiu. Zig fica com ela. Eu ia te perguntar se venceu melhor no primeiro tempo. Mas a gente tava falando que a Coreia tava melhor quando saiu o primeiro gol de Gana. E agora? É, mas até os 30 minutos, né? Venceu a equipe mais efetiva. A equipe que buscou realmente, né? Jogar de uma maneira inteligente. Tirar a velocidade do jogo. Começou a trabalhar melhor a bola. Porque é uma seleção mais técnica. Vai lá, Guna. Vem pra ataque. Nha Kim. E o Milham usa a bola aqui. Gol. Chega firme nele, Min Jae Kim. Escanteio pra Gana. E aproveitou os momentos que teve de melhor na partida. Dos 35 pra frente, Gana equilibrou o jogo. Começou a ter mais controle da partida. E aproveitou os momentos, principalmente na bola aérea. Que é uma dificuldade da seleção sul-coreana. Vem bola na boca do gol. Jordaiu pro levantamento. Escanteio pela ponta esquerda. Foi numa bola parada. Em outra, em andamento, mas também cruzada. Aqui, Gana. Chegou! Cruzamento fechado. Forte, Seng. E o Kim corta. Quase que debaixo do travessão. Em cima da linha. Veio pra socar. O Kudos fechou com ele. Chegou também. Ah, foi o ombro do Thomas Partey, hein? Dá pra colocar na conta de gol perdido? Porque ele alcança a bola. Mas não consegue direcionar pro gol? Não, mas o Kim Seng Yu, o goleiro, foi muito bem. Porque se ele não toca, termina a bola. Chega a Coreia do Sul. Mensah, com a perna canhota. Tira, é arremesso pra Coreia do Sul. Vai acabar o primeiro tempo. Daqui a pouquinho, informações da seleção brasileira. Aqui acabou. Zero pra Coreia do Sul, dois pra Gana. Saída da delegação do Brasil. Saída do hotel. Os jogadores cumprimentam o Canarinho Pistola. Jogador por jogador. Você viu ali, Casemiro e Daniel Alves. Ao fundo, Pixote, sobe o som. Ei, Canarinho Pistola. E o ônibus do Brasil já com imagens ao vivo. O Brasil... É um ônibus amarelo com a bandeira do Brasil no teto. Informações lá do interno e externo do estádio. Já já voltamos. Estamos juntos pela Copa. Onze da manhã em ponto. Faltam duas horas pra bola rolar. Brasil e Suíça. Delegação da seleção brasileira. Brasil. A caminha do estádio 974 já deixou a concentração. Neymar não está dentro do ônibus. A gente vai fazer pelo menos acompanhar a partida no vestiário. E acompanhar a festa, a pré-eleção do técnico Tite. Fica, portanto, full time, 24 horas dentro da fisioterapia, dentro do hotel. Aí, a delegação do Brasil no... A batucada está comendo solta aí dentro, não está não, formiga? Olha, com certeza. Sem dúvida, o pagode está rolando maravilhoso ali, né? Para tirar um pouco da atenção também do jogo, né? É? Com certeza. Você gostava desse momento, Paulo Nunes? Nessa hora, eu estava lá no fundão com a galera. Tem a galera de frente, que é mais tranquila, e tem a galera do fundão. A escola, no ônibus, sempre no fundão. Sempre no fundão. Sambão rolando a solta, Guga. E Brasil mete bronca levando. Mais de 210 corações apaixonados galopando. À medida que o tempo passa, vai chegando a hora do jogo. O ônibus do Brasil já a caminho do estádio 974. Estamos em diferentes pontos espalhados em Doha. Na concentração do Brasil, Felipe Andreoli. Já passando a bora daqui a pouco para a Karine Alves, no estádio 974. Ana Thaís Matos já participou do nosso intervalo dentro do campo de jogo do gramado. Temos o Pedro Bassan na concentração também da seleção da Suíça. É Brasil e Suíça. Daqui a pouco, a partir do meio dia e meia, Galvão assume o comando. Vamos então com informações dos nossos adversários. Pedro Bassan, o Brasil já está a caminho. E a seleção da Suíça, Pedro. Oi, Guga. A Suíça vai sair um pouquinho depois do Brasil. O Brasil um pouco mais adiantado. Os jogadores da Suíça embarcando neste momento. Já toda a movimentação aqui ao redor do hotel da seleção suíça. Primeiro momento de agitação do dia. Foi tudo muito tranquilo por aqui. Agora com jogadores de comissão técnica começando a entrar no ônibus para sair logo mais. A Suíça está mais distante do 974 do que o Brasil. A Suíça está, digamos, no outro extremo de Doha. O que significa uma meia hora de trajeto entre esse hotel e o estádio 974. Os policiais aqui já fecharam essa rua. O ônibus da Suíça vai sair na contramão para tentar acelerar o trajeto. E daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos, Suíça também a caminho do estádio para o jogo contra o Brasil. Muito bem, outro ponto de Doha, lá do externo do estádio 974. Daqui a pouquinho o Brasil chega com a delegação com o ônibus ao palco do jogo. Carine Alves! Boa tarde, Guga. Boa tarde a todos aí no Brasil. Já estou aqui com esse cenário tão esperado do estádio 974. Ao fundo do estádio. 974, ele que é totalmente diferente. Não tem ar-condicionado, a ventilação é totalmente natural aqui do Porto de Doha. É um ponto muito bacana, muito gostoso de ficar perto do Golfo Pérsico. E a movimentação já começou a aumentar. Os portões abriram há uma hora. Então a torcida já está começando a se encaminhar, a curtir também, pegando bandeirinha para torcer pelo Brasil e também, claro, pela Suíça. Vocês estavam mostrando o ônibus com a delegação brasileira. Importante falar e ressaltar, como disse o Guga, que o Neymar não está nesse ônibus que está com essa festa aí, porque ele está focado na recuperação. Mas o Danilo está vindo para o estádio com a delegação brasileira. E, claro, também vamos falar sobre aquela notícia importante do GE.globo, que o Éder Militão, portanto, deve ser improvisado e também o Fred vai estar em campo. Guga, é com você. Daqui a pouco, outras informações de Brasil e Suíça. Aqui vamos para o segundo tempo. Estádio Cidade da Educação. Está dois para a seleção ganesa, zero para a seleção sul-coreana, zero ao cronômetro, o Antony Taylor vai autorizar o reinício. Agora a Gana está do lado esquerdo e a Coreia do lado direito. Estão aqui para saber quem vai pegar nas oitavas de final. Se vencer a Suíça, o Brasil carimba o passaporte rumo à próxima fase. Hoje, independentemente do que acontecer contra Camarões, no dia dois, no terceiro e último jogo. Rola rolando, vamos nessa. Dois para a seleção de Gana. Gana da saída. Zero para a seleção sul-coreana. Salizu e Kudos fizeram. E, por enquanto, foi só. Bora esticada para o show no ataque. Salizu vai para o chão. Reclama de falta. O árbitro dá, só que dá falta de ataque. Falta do show. O jogo está parado. Gana cobra, falta. E toca a bola no campo de defesa. Chuta para frente. Tivemos uma alteração. O Giong saiu na Coreia do Sul. Entrou. Entrou o Baba. Aliás, entrou na seleção sul-coreana. Giong foi embora. A gente está repassando aqui, ó. Na parte de baixo da tela, as duas escalações para essa segunda etapa. Amanhã, nove e meia da manhã, o encontro com Patrícia Poeta está de volta. E, logo depois, Ana Maria Braga também volta com mais você. Fique ligado nas super manhãs da Globo. Jordânio briga uma, duas vezes. Arbitragem não dá falta. Moonwon Kim fica com ela. Evita a saída. Sai jogando por baixo com o Moon. Coreia toca a bola no campo de defesa. In-Jay Kim joga no Nápoles. A gente tem destacado. É uma das referências técnicas da seleção da Coreia do Sul. Ele não jogou a Copa de 2018 machucado. Imagina a emoção dele, né? Desta vez, de poder... A Coreia avança pelo ataque pela ponta esquerda. Perde a bola. Perde a bola. Kudos briga, pisa, penteia, vai para o chão. A arbitragem pede para ele se levantar. Wong. Aí o jogador do Olimpíacos da Grécia soltando a bola curta até o Moonwon Kim. Coreia toca a bola no meio campo. Abre na esquerda, na direita. Jung. Domina aqui o Ong. Yongbon Kim. Bola tocada no meio. Jung. Enquanto a Coreia não acelerar, né? Verticalmente em direção ao gol. A seleção de Gana faz só esse limpador de para-brisa acompanhando o balanço da marcação de um lado para o outro. A seleção africana não se incomoda. O problema é aí, ó. Quando acelera, na cruzou. Segunda trave. Passa por todo mundo. O Lamptey reclamou de falta. Vem buscar aqui atrás o Kudos. Show é quem faz a marcação. Eles apostam a corrida. Kudos tentava chegar ao ataque. É só arreverso para a seleção de Gana. E alegria. Três torcedoras de Gana dançam na arquibancada. E vai somando os primeiros três pontos. A seleção tá viva. Viva com essa vitória parcial. O Goga, inteligentemente, a seleção de Gana abaixa as linhas. Fica compactada. Não deixa espaço entre as linhas. Porque é onde que gosta de jogar a Coreia, né? Com essa movimentação. Gana ataca pela direita. Vai no contra-ataque. Principalmente pelo lado direito aqui. Lamptey. Eu vejo o André Aiulo lá na grande área. A bola passando o Yaki Williams. Ele dá para o Kudos. Ele é canhoto. Trabalha bem com a perna esquerda. Não solta. Agora sim. Abre na esquerda. Desce Mensah para jogar. Cruzou. De cabeça tira Jin Su Kim. Recomeça a seleção de Gana. A bola sai por cima. Novamente o lance. Ele gira. Dribla o jogador da Coreia. Chuta de pé esquerdo. A bola sobe. O que é que faltou aí, Formiga? Não pegou bem, né? A bola escapou um pouco. A gente vê que... Talvez vamos dizer assim que a perna é curta, né? Então a bola escapou um pouquinho. Ele não conseguiu pegar bem na bola. A gente vê aí uma Gana querendo fazer o terceiro, né? E o interessante da seleção de Gana é a recomposição defensiva. Retorno muito rápido. E o que falta para a Coreia do Sul? Ela dá esse espaço. Por isso que existiu agora mais uma finalização da seleção de Gana. A cabeça do Lamptey atingiu ali o lateral esquerdo do Jim Sumquim. Vocês observam que ele morde ali uma gaze para estancar o sangramento. Daqui a pouco ele volta. 50 minutos. Depois vem a afta, né? Nos dias seguintes... E arde, hein? Não é? Nossa, senhor. Dói, viu? Você apanhava muito com alguns anos? Nossa, senhor. Essas cotoveladas, essas... Cabeçadas... E antigamente não tinha VAR, né? Tinha nada. Segue o jogo, tranquilo. O árbitro nem olhava. Será que ele bate muito também? Essa é a pergunta do milhão. Ela se esconde de dia, assim... Rábito vê, sem bandeirinha vê. É... Tá se fazendo de vítima. Tá vendo? A gente morre de pena do Paulo Nunes. Ele era bonzinho. Seleção da Coreia recua a bola para o goleiro. Dava trabalho na arbitragem o Paulo Nunes, salve-o. Marquei muita falta de ataque. Braço levantado demais. Aquele pisãozinho no pé do zagueiro. Aquela mão que sobrava no rosto do atacante. Sai jogando a Coreia do Sul. Temos aqui dois craques. Duas grandes figuras. Além de excelentes atletas. O Paulo Nunes com uma história já escrita dentro de campo. E a formiga, na atualidade ainda, simplesmente atleta que mais representou, que mais jogou com a camisa da seleção. E aí pouco importa se é a seleção masculina ou feminina. Cruzamento do Kim. Cabeçada no ângulo. E o goleiro pula para o seu canto direito e espalma. Na primeira trave, que lance do show. Porque, gente, ele teve que se atirar para trás para cabecear. Olha o movimento que ele faz para acertar a bola. Cruzamento da esquerda. Cabeçada no ângulo e o goleiro espalma. E foi buscar o zigue. Essa câmera é linda para não escapar nada na Copa do Mundo na Globo. De dentro do gol. Cabeçada, Paulo. O gesto técnico do cabeceio. Ele cabeceando para trás é muito difícil. Uma bola aérea. O jogador de Gana dá um balãozinho no atacante da Coreia e inverte. O jogador de Gana recua a bola de cabeça para o goleiro. Daqui a pouco, meio de meia. Galvão Bueno assume o comando para Brasil e Suíça. É o segundo jogo da seleção brasileira. Mais tarde ainda. 15 para as 4. Lúbis Roberto vem aí. Uruguai. Uruguai em campo contra Portugal. É Luiz Soares de um lado. É Cristiano Ronaldo do outro. Para fechar o dia. E que dia de Copa do Mundo. Domina junto. A Coreia toca a bola no campo de defesa. Abre na esquerda. Sobra para o jogador. Coriano na ponta direita. Ela sobra do outro lado com o Ná. Pisa na bola o Juan. Juan toca curtinho. Kiwon devolveu para o Ná. Escapa da marcação. Tira a defesa. Vem Thomas Partey com o André Ayu. Olha o arrastão. Olha o batalhão. Vem a seleção. 4 contra 4. O jogador coreano dá um carrinho. E corta para escanteio. O que é que faltou? O Paulo Nunes. Demorou um pouquinho o passe do André Ayu. O Inhaki Williams estava sozinho pelo lado direito. Uma transição rápida. Correta da seleção de Gana. Mas demorou um pouquinho. Se ele acelera o movimento do passe. Ele pega o Inhaki Williams sozinho. 9 minutos do segundo tempo. Gana joga por mais um gol a essa altura. Para liquidar a partida. A Coreia do Sul pelo seu primeiro gol. Para voltar para o jogo. A Coreia ataque se expõe. Cruzamento fechado. Olha o toque. Gol. Contra. Ela passa que passa zunindo ali sobre o travessão. O jogador da Coreia do Sul sobe de cabeça e cabeceia para trás. A bola passa por cima do travessão. Já pelo lado de fora. Jordão. O cara da bola parada de novo vem para o cruzamento. Inhaki Williams na primeira trave. Corta a zaga. Ela sobra com Gana. Mensah. Domina. Escapa da marcação. Levanta a cabeça. Faz a inversão. Não consegue evitar o Kudos. É só arremesso para a Coreia do Sul. E o começo da segunda etapa, amigos? Gana vai tentando controlar o jogo. Aquele movimento de desacelerar. A seleção coreana, sul-coreana. Gana não consegue impor aquele seu ritmo do começo do primeiro tempo. Tem dificuldades aí, ó. Nessa transição, nessa construção de jogo. Porque Gana marca mais à frente, né? Adianta as suas linhas no momento que tem que... Na saída de bola da seleção sul-coreana. Mas ao mesmo tempo também a recomposição. A Flamengo disse muito bem isso. Se recompõe muito rápido. E isso dificulta essa transição da Coreia do Sul. Olha, a Coreia empatou com o Uruguai na estreia 0x0. Vai perdendo de Gana. Precisa ver o que vai acontecer na partida das quatro entre o Uruguai e Portugal. Não está eliminada hoje a seleção sul-coreana. Fica tudo aberto. Gana com esse resultado. Pula para a primeira colocação. Portugal fica na segunda posição. E temos aqui uma alteração. O Kiwon vai embora. Entrando o Lee. 56 minutos. Torcedores da Coreia do Sul fantasiados como... Diabos na arquibancada. Que significa... República Coreana. Lateral para a Gana. É o grito que a gente ouve na arquibancada. Do Cidade da Educação é o estádio do jogo. Muan Kim. Toca curto até o Huan. Jin Sung Kim. Son. Dividiu, perdeu. Lamptey toma dele. Recupera a Coreia do Sul. Cruzamento para o show. Gol! O jogador da Coreia do Sul se antecipa o jogador de Gana e cabeceia da pequena área. No meio do gol. O goleiro pula para o seu canto esquerdo e não alcança. Coreia do Sul! Os torcedores vibram bastante na arquibancada. E vai virar um pandemôme. A Coreia volta para o jogo! Novamente o lance. Ataque pela esquerda. O jogador coreano se antecipa o de Gana. O jogador se antecipa. Mergulha. Acerta o tempo da bola de cima para baixo sem chance. Dois para a Gana. Um para a seleção sul-coreana. Ó! Ó! Ó a correria. O fogo que vai meter no jogo o time asiático. Anteriormente ele já estava treinando, né? O Joe Gansun. Cabeceou muito bem. O Zig conseguiu pegar. Essa agora não teve jeito. O cruzamento do Lee. Perfeito, né? Saindo, né? De fora para dentro. Aí a cabeçada. O gesto técnico de Joe Gansun. Golaço da Coreia. Agora vai para cima. Tiro de meta. Formiga. A Coreia diminui. Acredito que o jogo agora vai mudar, viu, Guga? Essa é a importância de tirar a bola da zona de perigo, né? Então foi a recuperação de bola, mas ao mesmo tempo teve a oportunidade de dar no meio para o companheiro. Não, segurou, perdeu e tomou aí o gol. Se tivesse feito da bola antes, talvez o atacante não teria feito esse gol. Por outro ângulo. De dentro do gol. Anteespação ao zagueiro. O mergulho. Vibra, Paulo Bento. A Coreia do Sul está no jogo. Para explodir a arquibancada. Os 50 mil coreanos estimados que vivem no nosso país aqui no Brasil. Todos bem-vindos, em especial em São Paulo e no Paraná. Guga aí nesse gol mostra sempre o que acontece. O zagueiro sempre esperando a bola. O atacante sempre é à frente, né? Dando um pique, entrando à frente dos zagueiros na movimentação. A Coreia começa a usar muito de novo o lado esquerdo, que é um lado muito forte. Agora o Lampo tem que esperar mais um pouco, né? Segurar mais porque a pressão está em mão. Cabeçada quase da linha do gol. Cruzamento da esquerda, alto. Torcedores da Coreia vibram na arquibancada. De um time que não larga. E os de Gana olham incrédulos. Que volta para o jogo ao diminuir com ele, show. Novamente o lance. Corta o jogo com ele, show. A Coreia ataca pela esquerda. Enfia a bola no fundo. O jogador cruza. Ele mergulha de novo. Alto. E entre dois zagueiros de Gana, o jogador da Coreia cabeceia. Forte. No meio do gol. O goleiro toca na bola. E a bola entra. Tocando na parte de cima da rede. A atacante é isso, né? Não espera a zagueira. Antecipa. Se deixar a Coreia gostar do jogo, é capaz de virar, viu? Como eu falei, fez o primeiro gol. Vai para cima, mesmo empatando o jogo. E a história vai mudar. E que antecipação, né? Nossa Senhora. Duas vezes. Centroavante que sabe exatamente onde é que ele está. Alegria incontida do torcedor sul-coreano. Ele voou para cima do Mensah, né? Me lembrou muito o Jardel. Voava para cima dos zagueiros. Cabeceou muito forte. É para atropelar mesmo, né? É para atropelar. O jogador que sabe exatamente onde ele está. Qual é o movimento que ele tem que fazer. Ele vem de trás para atacar a bola. Ele ataca como ninguém. Mete a testa. Sem chance para o zague. E de novo pelo lado esquerdo. Dois a dois. Mudou tudo. Portugal volta para a liderança do grupo. Gana fica com um pontinho. Olha só que imagem. Torcedora da Coreia chora. Outros pulam abraçados. 62 minutos. Daqui a pouco, quatro da tarde, no mesmo grupo H. A Globo mostra os dois favoritos. Gana ataca pela direita. E o passe sai forte. E sai em lateral. Gana vai somando só o primeiro. Ainda assim, as duas seleções com a fotografia de momento. Vivas para a terceira e última rodada. Show! O voo! O fuzilamento! O goleiro impotente! Aquele que ataca a bola em velocidade. Que pega ela de frente. Que ganha mais altura justamente porque acredita e vai em velocidade para o salto. O zagueiro pregado acompanhando a bola em desvantagem. 2 a 2, tudo igual. E aí quando toma o primeiro gol, né, Guga? Teve dois minutos do primeiro ou segundo gol de empate. Dois minutos e 45 segundos. Cravados. Não dá tempo, né, de você respirar. A Coreia aproveitou isso. Quer dizer, o impacto não é no placar, gente. O impacto é emocional. Reparem no ânimo do torcedor ganês. Que era só alegria, só euforia. Dois gols imediatamente. Você no boxe... O jogador de Gannett da Coreia disputa uma bola no alto. E o jogador da Coreia... Acaba atingido na cabeça. Um upper e um cruzado. Médicos da Coreia atendem ele. Logo de largada no segundo tempo para empatar o jogo. Mudou tudo. Os caras não se entendem em campo. Eles passam a se cobrar, tentam organizar a casa. Mas é normal isso, Google. Ali estão tentando se entender, né? Quem tem que marcar quem. Quem tem que ajudar o Lamp. Porque a jogada é para o lado esquerdo. É nítido, claro isso. Você tem que fazer uma parceria com ele. Fazer uma marcação. Cair ali o Parten para ajudar. Ou se não, o Amartey. Porque ele está sozinho, né? Estão fazendo dois contra um em cima dele. Problema fora do campo para o Juan. Está fazendo ali um tratamento com gelo. Eu vejo o sangue na toalha. Vai ter que estancar o sangramento. De repente ele volta até com uma touca. Para recomeçar o jogo. Daqui a pouquinho é a sua vez, Brasil. É a sua vez, torcedor do nosso Brasilzão. Espalhado em cada canto do nosso país. Brasil e Suíça. Na... Será que a Coreia do Sul vem para a Vila? A Coreia ataca pela direita. Corta para dentro. Bola cruzada. Tira de cabeça a Amartey. Chuta para frente. Gana não atacou. Yaki Williams contra o Min Jae Kim. Ele tem muita moral. O Sainé como era dominado. Yang Won solta. Yang Won Kim. Recebe de volta do Min Jae. Bola para o show. Cortou o Salizu. Sai jogando aqui atrás. Escudos. Achei que ele viesse com aquela... Toca mais moderninha aqui. Colocou a boa e velha faixa. Parece uma múmia. O Juan. Olha só. E as mechas no cabelo. Bola para o ataque. Yaki Williams contra a canhota. Bate prensado. Bate cruzado. Ele é o primeiro ataque de Gana. Que mesmo assim estava invalidado. Gana chega pela primeira vez. Um ataque na segunda etapa. Atordoado o time ganês. Está aí um impedimento. A projeção do tronco do Yaki Williams. Que chegou batendo. Mas já não valia. O goleiro da Coreia do Sul bate para frente. Coisa e Gales e Inglaterra. Lateral para a Gana. Saiu e arreveço para a Gana. Só deixa complementar. O que eu falei do Jardel. Aí eu também não posso esquecer nunca do saudoso Gaúcho. O Gaúcho no Flamengo ele atropelava. Você jogou com tantos. Aí você vai falar do Ozez. Aí você vai. Não é? Não. Mas é o estilo da jogada. Ah. Velocidade. Velocidade. Atropelava. O Ozez já cabeçava diferente. Mas me lembrou muito também. Eu botava com a minha cabeça aqui pensando. No saudoso Gaúcho. O Gaúcho fazia isso muito no Flamengo. E o Gaúcho, diferentemente do Jardel, nem tinha tanta estatura, né? Ele não era tão alto. Era exatamente por isso. Porque ele vinha de trás. Ele atacava a bola, né? Ele passava por cima dos agudos. Paulo Nunes. Dividindo toda a experiência vivida dentro de campo. Você pegou uma época de concorrência na seleção brasileira que era duro, né? Ainda assim, campeão, Copa América e tal. Mas era difícil. Era só Ronaldo e Romário na melhor época da carreira deles. E não querendo jogar. Não querendo sair. Teve uma história que eu não posso contar. Não posso. Não pode? Eu, pra entrar, né? O Zagallo entra Paulo Nunes. Um deles falou assim. Não. Não saio. E o Zagallo volta, Paulo Nunes. Entra Paulo Nunes. Não, não, não. Volta, Paulo Nunes. Gana toca a bola no meio campo e abre na esquerda. Chega na linha de fundo. Cruza rasteiro. Primeiro jogador de Gana fure e o segundo bate de pé esquerdo. Cruzado, rasteiro e a bola entra. Goleiro pula pro seu canto direito, toca na bola, mas não evita o gol. Futebol e estado puro. Torcedores de Gana vibram bastante. Sorriso rascado no rosto do torcedor de Gana. Devolve. A pressão, o sofrimento pro outro lado. Daí a saída pro jogo da seleção de Gana. E aqui o Williams vai receber o ladinho de fundo a ultrapassagem do Mensah. Passou pelo Eakil Williams. Ele furou. E o errado deu certo. O errado deu certo. Porque o futebol não tem fórmula pronta. Porque o roteiro do futebol não existe. É um ser vivo que vai se desenvolvendo com vida própria. O errado deu certo. E o Eakil Williams furou. E ela sobrou pro Kudos. Gana tá de volta à frente no placar. Quando a gente já desenhava, tava na forma o esboço da virada da seleção sul-coreana. Copa do Mundo! Gana tá de volta à frente. Ei, Formiga! Quem é que explica esse negócio? A maior invenção do homem, Formiga. Isso é futebol, né, Guga? Mas o que eu vim falando, né? A seleção da Coreia, ela dá esse espaço. E quando você se coloca dentro da sua própria área. E você só observa a bola. E não o atacante que tá dentro da área sozinho. Pra pressionar justamente essas finalizações. Acontece isso. Então olhou só a bola. E esqueceu de quem estava marcando. Tem jogo. Alguém aí crava quem vai levar. Ou se teremos um empate. Segundo o gol do Kudos do jogo. Ele já tinha feito de cabeça. Agora com a perna boa. Perna canhota. Traz de volta. Gana à frente no placar. É o jogo da sobrevida de Gana. Agora, Guga, um golaço de Gana, né? Bola bem trabalhada, construída, vindo de trás. Troca de passos, movimentação. Acelerando a jogada quando tem que acelerar. Bola no fundo, profundidade. Bola pra trás, né? O Iaco Williams erra aí. Daí cai nos pés do craque, né? Joga muito esse Kudos. A capacidade que ele tem de trabalhar a bola, de olhar. Ele observou o goleiro, né? Tirou dele, tranquilo, com a canhotinha. Golaço da seleção de Gana. 25 apenas do segundo tempo. Pelo menos mais 20 minutos pra bola rolar. Mais os acréscimos. Daqui a pouquinho os técnicos começam a lançar tudo que podem do banco de reservas pra oxigenar os times. Gana fez 2 a 0. A Coreia rebou e empatou. Gana está de volta liderando o placar. Daqui a pouco, a partir do meio dia e meia, Galvão Bueno, Júnior, Ana Thaís, Roque Júnior, PC Oliveira. Todo o nosso time de reportagem. Kaline Alves, Felipe Andreoli, Pedro Bassan, Carol Barcelos. Todas as informações pra segunda rodada. Será a nossa vez. A nossa seleção. Brasil e Suíça. De cima da Coreia toca a bola no campo de defesa. Recua pro goleiro. Amanhã, repito, meio-dia, Holanda e Catar ao vivo na Globo. Às quatro da tarde, tem país de Gales e Inglaterra também ao vivo na Globo. Coreia ataca pela direita. Chega na linha de fundo. Solta a bola na linha de fundo. Toca no peito do Mensah. Tá viva. Ah, pode assoprar essa bagaça à vontade, meu filho, porque você tá no seu direito, é mais do que justo. A gente aguenta vovuzela agora até o final do jogo, porque tá demais. Bola cruzada. Tira de cabeça a defesa de Gana. Jordaiu tentou puxar o contra-ataque. Pega na marcação, sai. Sai não. Evita a saída. Fica com o mal dominado Mensah. Olha o som. Olha o som. Falta nele. Falta quase na meia-lua. Dominou, dando tapa, fazendo o drible e o Lampey. Acabou varrendo ele do gramado, olha só. E olha, é boa, hein? Tá um pouquinho distante, mas é frontal. Tem muito ângulo pro chute direto pro gol. Terceiro cartão no jogo apenas. Tá leal, né? Tá bem jogado, não tá? Jogo leal, sim. Onze faltas cometidas pela Coreia, né? Cinco faltas cometidas por Gana. Mas o jogo tá bem administrado, na mão, como diz na arbitragem, sob o controle do Antônio Taylor. Camarões e Sérvia já jogaram hoje. Renata Silveira contou um espetáculo de jogo 3x3. O jogo promete. Depois de Coreia e Gana, tem Brasil e Suíça. E ainda pra fechar o dia, Portugal e Uruguai. Mas tá distante, não tá não, Formiga. Aí não basta direção. Dependendo do que for bater, ter uma precisão, pode ser que faça o gol, né? Ou vão tentar fazer uma jogada ensaiada ali, pelo jeito que estão conversando. Talvez a gente possa ver essa jogada ensaiada, né? Com força. Com força. Torcedor preocupado da Coreia do Sul na arquibancada. A barreira está posicionada na linha da meia-lua. O goleiro pula pro seu canto esquerdo. Escanteio pra Coreia do Sul. E espalma a bola rente a trave. Zig, se estica. Você voa com ele. Escanteio. Escanteio pelo lado direito. Vai fazer o levantamento com a perna esquerda. Som tá lá. O show já castigou duas vezes de cabeça. Eu vejo na segunda trave Yongo Manquim. Ela vem na primeira. Ficou viva na área. Tem reclamação de um toque na mão. Segue em jogo. Segue em campo. Atenção. Dominou. Yongo On. Pro som. Limpou. Som bateu em cima da marcação. Se ela sair, certamente. Anthony Taylor já conta com a checagem. Enquanto ela tá rolando. Lá na salinha do vídeo do Thomas Kivicikovski da Polônia. Bola esticada no ataque. Segue em jogo. Mensah. Subiu de cabeça. Perdeu. Desce pro ataque. Lee com a canhota. Essa é a boa dele. Bateu com o desvio. Sobrou o Jinsungi. Tira a marcação de baixo do travessão. Me pareceu o Salizu. Salva pra Gana. Volta pro Hwang. Som. Pressão mais uma vez da Coreia do Sul. Que tenta empatar o jogo de novo. Perdeu por 2 a 0. Foi buscar. Gana volta à frente no placar. Chegamos agora a 30 minutos. 31. Passados do segundo tempo. Yong Won Kim. Esse é o grupo H. Coreia ataca pela esquerda. Está vendo aqui um possível adversário do Brasil na fase oitava de final. Ao que tudo indica, é o que a gente espera Brasil na primeira colocação pra cruzar com o segundo desse grupo aqui. Bora do Sung. Ji Sung Kim. Interceptou. Cortou. Ela volta pro Inhaki Williams. Aí eu partei. Já tem falta fora do... Falta no meio campo. Olha, ela tá sendo... Pra seleção de Gana. Agora, quer dizer, a checagem, pelo menos na nossa central do apito, já foi feita. Salve. E o Paulo Bento tá reclamando bastante ali com o quarto arco, o peruano Kev Ortega. A bola realmente bate no braço do Mensah, quando a bola cai. Mas o braço tá colado no corpo. Nem toda mão tem que marcar. Guga. Agora, Guga, os coreanos reclamaram muito com o Antônio Daly. Acho que a reclamação procedente. Naquela falta, na cobrança da falta. Olha o lance, ó. Esse é o replay, ó lá. Acho que é do Mensah, quando tá lá. Não, aí é já depois que a bola retornou. Mas a bola bate nesse momento, ó lá. Braço colado no corpo, nada a marcar. Concordo com a decisão da arbitragem. Mas a reclamação é na falta. Os coreanos fizeram uma segunda barreira. E os jogadores de Gana foram pra segunda barreira. Não pode. Também tinha que manter a distância. Yong Bon. Kim. Cartão pra ele. 11 horas e 37 minutos, horário de Brasília. André Aiu vai embora. Como é que ele foi no jogo, Paulo Nunes? Bem. Quando teve espaço, trabalhou bem a bola, né? Quando ele se aproximou muito, né? Do Kudos. Sai sempre jogadas interessantes, né? Pra seleção de Gana. Jogador muito inteligente, Guga. E parece que os irmãos saem, né? O Jordan Aiu parece sair também. Além do Lamptey. E o Jordan Aiu. E o Jordan Aiu parece sair também. E o Jordan Aiu. E o Jordan Aiu. E o Jordan Aiu. E o Jordan Aiu. Bom. Entra o Odoi no lugar do Lamptey. Entra o Kire. No lugar do Aiu. Entra o Sulemana. No lugar do outro Aiu. Do Jordan Aiu. Bate pra frente o jogador de Gana. Sai a escalação do Brasil. Atenção. Atenção, Brasil. Sai a escalação do Brasil. Sem Danilo, sem Neymar. Lateral pra Gana. Fred e Militão estão confirmados na seleção brasileira. Militão na lateral direita. Fred no meio campo. O Brasil tá pronto pro jogo. O restante do time é o mesmo que bateu a Sérvia. 2 a 0 na estreia. Daqui a pouco, meio dia e meia. Galvão Buenossu. Lateral pra Coreia. Pelo lado esquerdo. O nosso time de reportagem também escalado. Mere que faria tá nessa. Pedro Bassan, Carol Barcelos, Karine Alves. Você tem acompanhado Felipe Andreoli. Desde as primeiras horas do dia. Informações direto do estádio. Dentro e fora. Lado externo do estádio 974. Concentração do Brasil. Concentração da Suíça. Não escapa nada da lente do microfone da Globo. É dia de Brasil. O time de Gana toca a bola no meio campo. Vem pro ataque. Ataca pela ponta esquerda. Balança de Gana. Balança Sulemana. Primeira jogada dele. O Junk saiu também na Coreia do Sul. A gente já confirma quem entrou. Wang entra. Com a camisa 16 na seleção da Coreia do Sul. Mexe daqui a pouco a seleção de Gana. Lateral para a Coreia pelo lado esquerdo. Caio Ribeiro. 4 da tarde. A partir das 15h45. 15h para as 4h da tarde. Portugal e Uruguai. O outro jogo do grupo. Gana vai se juntando a Portugal com 3 pontos no grupo. Kudos. Dois gols para o garoto. Joga no Rajaks. E brilha também na seleção de Gana. A sobra do show. Para a Coreia do Sul. Bola dividida. Fica oferecida na entrada da grande área. Tira dali a zaga. Lateral do lado esquerdo do ataque da Coreia. Samir apareceu para tirar. Joga no lance. Que é vice-líder do campeonato francês. Só fica atrás do PSG. Lá joga o Samir. Jim Sung Kim. Roubada de Gana. Roubada de Gana. Minhaque Williams. Soltou o bom. A bola que... Bola enfiada no meio da área. A zaga corta recua para o goleiro que dá um chute para a lateral. Ele sai do campo de defesa em velocidade. Cruza o meio campo marcado por dois jogadores. Puxa para um lado. Puxa para o outro. Faz o passe rasteiro no meio. A zaga chega cortando antes do atacante de Gana. Recuando para o goleiro que chuta para a lateral. Substituição. Alexander Dicu. É melhor, né? Bem melhor. Dá até sua dor. Escanteio do lado direito. Escanteio. Pé direito. Bateu na primeira trave. Bora dividir. A zaga corta sobra na entrada da grande área. O chute muito alto. Por cima do travessão pela linha de fundo. Grande destaque da Coreia do Sul. Tomou uma pancada ali na lateral da cabeça. Foi nesse lance aí, ó. Ele tromba de cabeça com o jogador camisa 4 do time de Gana e fica caído no chão. O braço chega a pegar na lateral da cabeça dele. Ele fez essas modificações. E a equipe caiu muito, porque ele tirou o Kudos e o Ayu. São jogadores que conseguem segurar essa bola lá na frente. Trabalham o melhor. Respira a seleção de Gana. Quando eles saem, pede. Coreia no ataque. Vem a Coreia do Sul. Cruzamento. Atenção. A bola viajou. Passa por todo mundo. Sobra do outro lado. A batida alta. Passa perto do travessão. O som não acredita. O lateral teve a chance do empate. O lançamento é feito da defesa. Cruza todo o campo. Chega do lado direito. Cruzamento à meia altura. Vem quicando. Passa por todo mundo. Sobra do lado esquerdo. O camisa 3 da Coreia. Domina. Arruma. Bate. Ela sobe. Não dá pra cravar nada. Em seguida, ele vira a cabeça pro alto, com os olhos fechados e se lamentando. O técnico, à beira do campo, vira o rosto de lado, com um tom lamentativo. Na arquibancada, diversos torcedores com a camisa da Coreia, com um olhar apreensivo, um deles com as mãos juntas em oração, à frente do peito. Marcado pelo Min Jae Kim. Saiu a tabela, a linha da tabela. Ináquio Williams tentou. Passe por dentro pro Querer. Tira a defesa. Arremesso lateral para a Gana, no lado esquerdo de ataque. Próximo à grande área. Que se espera dela pra sobreviver até a última rodada, pelo menos com chance. Vai pegar sexta-feira, meio-dia, o Uruguai. A Coreia do Sul fica com um ponto. Vai com chance também pra pegar sexta-feira, meio-dia, Portugal. Mas que pedrada no peito do Suleimana. O mensagem que tentou... Ele bate o lateral muito forte. Na grande área, apareceu companheiro, tomou uma medalhada. Tá bem de pulmão, hein? Vai na altura do peito dele. A bola bate com força no peito, mas ele consegue dominar, protege junto à linha de fundo. Os zagueiros chegam, trombam nele e agora é arremesso lateral para a Coreia, que já sai jogando na intermediária. Acredita na vitória, a torcida sul-coreana também. 85 minutos. Tomando conta dos dois lados na arquibancada. Coreia sai jogando pela intermediária ofensiva do lado esquerdo. Som. Jin Sung Kim. Toca por dentro. Lee. Impressionante, né? Os caras não perdem pro emocional. Virada da esquerda para a direita. Contra uma seleção forte. A frente no placar. Cruzamento na área. Olha o show. Deixou passar Ji Sung Kim de novo. Tá caindo tudo pro lateral. Camisa 3 sobe, cabeceia. Ele sobe mais alto que os zagueiros de Gana. Consegue tocar de cabeça, mas bate na parte de cima da testa dele. A linha é bem clara agora, né? E vai sem direção pelo lado esquerdo do gol. Praticamente 5. Porque os dois laterais já não passam mais. Se defende muito bem agora a seleção de Gana, né? Esperando o contra-ataque. Mensah caído e o árbitro aponta. Vou acrescer. Ele aponta o relógio. Aí o jogador do Auxerre da França, aí jogador. Do Bordô. A essa altura perdendo pro cansaço. Gana ganha o jogo, mas o cansaço vai pedindo passagem. O camisa 18 de Gana se aproxima dele, puxa as duas pernas, levanta as pernas dele esticada e empurra a ponta dos pés para trás para alongar a parte posterior da perna. Reprise dos gols. O goleiro Ziga fazer uma grande defesa e com dois gols de cabeça. Show empatou. E quando a Coreia do Sul parecia tomar a rédea da partida, olha só. Cudos de novo. Três para a Gana, dois para a Coreia do Sul. Agora, médicos atendem o jogador contundido de Gana. Na arquibancada, torcedores com camisa da Coreia usam um mascote na cabeça. O mascote é um lenço. Um lenço árabe. Preso com um cordão. Ele tem dois olhos redondos e sorrir. Mas o colorido na arquibancada, os cânticos, é muito legal. Vilani vai acrescentar o tempo e tem que acrescentar, né? Mas está faltando o serviço de Maka. Maka poderia entrar e já retirar. Resolver esse problema. Está se perdendo muito tempo em retirada de jogadores de campo nessa Copa, Vilani. Mensah vai embora. Cansado. Baba Raman entra. Ele entra gesticulando para os companheiros. O Chelsea do Schalke também, com experiência internacional, está em campo. Tiro de meta cobrado. Chutado para frente pelo goleiro de Gana. A bola passa por todo mundo, sai em arremesso lateral, do lado esquerdo da defesa da Coreia. Ele é cobrado para trás e a zaga começa a trocar passes. Chega no goleiro. Coréia troca passes na defesa. Bola com o goleiro dentro da grande área. Com muita torcida, muita fé. O colorido tradicional. O nosso jeito de torcer tão latino, tão emotivo. Vale a classificação para a seleção brasileira. Daqui a pouquinho contra a sumiça, vale a sua torcida. Coreia ainda troca passes na defesa. Sai jogando ali. Já no campo de ataque. 44. Vai subir a placa. Cruzamento na área. Tira. Salizu. Assobra. De novo com ele. Ji Sung Kim. Levantou a bola. Passa por todo mundo. Cai lá do outro lado com Moon Won Kim. Ele balança atrás para a linha de fundo contra o Kier. É o toque contra Bae. Corta a zaga pela linha de fundo. Mergulha a bola. No replay. O coreano recebe a bola. Ginga para um lado. Ginga para o outro. Leva a bola para o fundo. Faz um cruzamento rasante. A meia altura. O zagueiro se joga. Corta a zaga. E corta a bola. Pela linha de fundo. Escanteio do lado direito. A ser cobrado com a perna esquerda. No ataque da Coreia. A torcida comemora o tempo acrescido pelo árbitro. Vejam só. A energia que 10 minutos mais dá na arquibancelha. A bola cruzada na primeira trave. Tira de cabeça Kier. A sobra quase sempre é da seleção da Coreia do Sul. Novo cruzamento. A zaga corta de novo. Outra vez o rebote é da Coreia. A da Coreia do Sul. O Hwang fica com ela. Solta na lateral. Está aí a placa. 10 minutos confirmados. Os acréscimos. Bola cruzada. O chute de dentro da área a zaga trava. No rebote a zaga trava de novo. Pressão da Coreia continua. Eles têm o rebote. O passe não entra. Yaki Williams vem com o Min Jae Kim. Que toma a dianteira. Ganha. A bola é chutada para frente. A zaga da Coreia ganha. E volta a trocar passes no círculo central. A beira do gramado. O assistente levanta uma placa digital. Mostrando 10 minutos. Coreia na intermediária ofensiva. Todos os jogadores no campo de ataque. No segundo pau. No segundo pau. Camisa 3 da Coreia. Sozinho. Faz quase junto à linha de fundo. Faz novo cruzamento para dentro da área. A zaga divide com o ataque. Sobra a bola para o goleiro. Ele pega sem dificuldade. Tanto de um lado como do outro. E apostando nessas bolas alçadas na área. Que foi dessa forma que eles conseguiram fazer o segundo gol. Pode até ser que ele empate a partida. Eu vejo que a seleção de Gana caiu um pouco. Caiu um pouco. Essas substituições que foram feitas. O Paulo Nunes já até colocou. Mais uma substituição aí. E se continuar dessa forma. Provavelmente a Coreia pode chegar ao empate. Porque eles entenderam que também existe um espaço nas costas do lateral direito. Você vê que o lateral esquerdo da Coreia pega todas as vezes suas bolas sozinho. Mas não consegue finalizar para empatar a partida. Zagueiro por zagueiro. Vai embora a estrela Min Jae Kim. E entra o Kiwon. É alteração na Coreia. Dois dos dez já se foram. Gana com a bola na intermediária ofensiva. Trocando passes com os zagueiros. A bola é recuada. O ataque da Coreia aperta e a defesa de Gana chuta para a frente. Ele faz a falta na disputa da bola chutada para o alto. Ele briga com o zagueiro de cabeça pela bola. Coreia sai jogando no campo de defesa. Do lado esquerdo, dentro da área, ele recebe. Pedala para cima do zagueiro, leva para o fundo. Ele tenta o cruzamento que é travado e vai bater o escanteio do lado esquerdo, com a perna direita. Ele levanta um dos braços e bate. Zaga tira. O Dois subiu para afastar. A sobra da Coreia do Sul mais uma vez. Mu Wong Kim. Solta na ponta direita. Tem espaço para carregar o Na. Ainda assim ele cruza. A pressa vai se misturando. Afobação. Que inversão precisa. É para o Sun. Vai se afastando da marcação. O Sun toca atrás. Show limpou. Trouxe para a canhota. Não conseguiu o ângulo para o chute. Deu para o Sun. Mais uma vez. Na grande área. Contra dois. Está difícil. Porta fechada para ele. Ele penteia. São dois. A marcação vai ter que se... Ele joga a bola. Atenção. Bola solta para o Lee. Esse é Show. Espalma. Zig. Show recebe um passe rasteiro do lado esquerdo da grande área. Ele bate com a perna esquerda cruzada. No alto do gol. O goleiro vai com os dois braços esticados. Espalma a bola. Faz a defesa. Ele respira. Escanteio do lado esquerdo. Trazer força na perna esquerda. Levantou na primeira trave. Ela está viva. A zaga tira. Rebote da Coreia. Ela sobra ainda com a Coreia do Sul. Ele deu uma falta. Falta em cima do jogador da Coreia na intermediária ofensiva. O camisa Sesc se levanta mancando. A Coreia do Sul tem a bola. Bem levantamento na área. Todo mundo na boca do gol. O time ganês é forte. Tem estatura e força física. Ainda assim. Bola levantada. Tira a zaga. Para quem pega ela de frente e facilita para a marcação. Ruango. Pega a sobra. Lee. Devolve na entrada da grande área. Chutão do zagueiro para o alto. Afasta o perigo. A bola vem para a defesa do time da Coreia do Sul. Tentando sufocar. Mais cinco minutos. Tem jogo ainda. Bola solta na ponta. Jin Sung Kim conseguiu cruzar na área. Tira Salizu. De cabeça complementa Odoi. Volta para a seleção da Coreia do Sul. Gana vai sobrevivendo com a vitória. Levantamento na segunda trave. Passa por todo mundo. Tenta evitar o show. Conseguiu. Cruzamento. De volta na área. Ji Kim Sung. Volta ainda para a Coreia do Sul. Valoriza a posse da bola. Tocando mais atrás. Na intermediária ofensiva. Ele é canhotinho. Levantou a cabeça. Caiu na perna boa. Cruzou. Bola devolvida no miolo da área. Para o show. Defendeu o zig. A sobra de Sung Kim tem falso. O jogo está parado. O show quase faz o terceiro no jogo. E quase empata de novo. No replay da intermediária. É feito o lançamento para a área do lado direito. O jogador da Coreia cabeceia para o meio. Na pequena área. Ela vai fazendo a curva na direção do gol. E a bola quase é na cabeça do atacante da Coreia. O goleiro consegue fechar a mão. Dar um soco. E tirar. Desviar a bola. O suficiente. Quando a Gana tinha a bola. Com o Kudos. E com o Ayu. Eles conseguiam segurar essa bola à frente. Porque tem capacidade para isso. Não tem ninguém à frente agora de Gana. Só marcando. E você já praticamente com quase seis minutos dos dez. Só deu o Coreia até agora. E o Zig pegando tudo, Formiga. Replay de defesas de Zig. Realmente o goleiro está fazendo uma parte daça. E a gente vê uma defesa contra o ataque. Na verdade o ataque contra a defesa. E a Gana está tentando se segurar de todas as formas. Mas precisa ter alguém lá na frente com referência. Para tentar se segurar essa bola. E levar essa bola para o fundo daquela catima. Para passar o tempo. Sete minutos dos dez. E Gana com três pontos. Uruguai e Coreia com um. É o desenho do grupo. Quinze para as quatro da tarde. Tem um outro jogo ainda na segunda rodada. Portugal e Uruguai. Cristiano Ronaldo contra Luizito Soares. Luiz Roberto, Roger Flores. Caio Ribeiro, PC Oliveira. A partir das quinze para as quatro é para fechar o dia. Depois de Brasil e Suíça. Está chegando a hora. Galvão Bueno com Ana Thaís. Com Maestro Júnior. Com Roque Júnior. Com PC Oliveira. Timasso da Globo escalado. Com toda a nossa equipe de reportagem. Logo depois do seu jornal local. É daqui a pouquinho. A partir do meio dia e meia. Aqui ataca a Coreia do Sul. Vem o Lee. Traz a bola para a ponta. Desiste da linha de fundo. Abre os braços. Pede ajuda. Rola um pouquinho mais atrás. A bola bem invertida. Lá do outro lado. Perdeu a passada. Perdeu. Pede apoio. Mumu Alkin. Ela volta. Ele escorrega e o zagueiro corta. O rebote é da Coreia. Que bom. Enquanto a Coreia do Sul. Jogar para trás. Gana. Vai subindo a marcação. O goleiro da Coreia do Sul está na intermediária. O zagueiro lança da zaga para dentro da área de Gana. Recolheu no bico da chuteira. Coloca no gramado com a perna esquerda. Ele não cruza. Pisa. Penteiga. Tança em cima da bola. Rola um pouquinho mais atrás. Agora sim a bola viaja na grande área. É de novo para ele. Kim escorou de cabeça. Afasta a defesa. Tira. Kim joga de cabeça para o centro da pequena área. A zaga corta. O rebote é da Coreia. Bola lá na direita. Volta para o Kimon. Um minuto e meio. Kim. Lá na área. Tira a defesa de novo. Volta para o Lee. Ganhotinha. Na área. Para o Sol. Não conseguiu testar. O zagueiro sobe antes dele e faz o corte. Na bola na captura em cima dele. O gol devolveu. Devolveu para o Lee. Bola levantada na grande área. Afasta de cu para trás. O jogador da Coreia recebe o passe. Em profundidade. Rasteiro. Dentro da área. Na linha de fundo. Faz um cruzamento para trás. A meia altura. A zaga de Gana chega. Corta para a linha de fundo. Escanteio a ser cobrado do lado direito. Com a perna esquerda. Lee. Na arquibancada a torcida da Coreia se agita. Ajeita a bola no quarto de círculo. Ela vai viajar na boca do gol. Atenção. Lee cruzou. Tira a bola no primeiro pau a zaga. Ela sobra. Aqui atrás Juan. Tem a bola dominada. Pode carregar. Ganhar metros. Preferiu cruzar nas costas da marcação. Tira em aqui o Williams. Atacante centroavante. Arremesso lateral do lado esquerdo. Que sofrimento estampado na cara do torcedor sul-coreano. Son. Traz para a direita. O craque levanta. Tem desvio. Dois jogadores na mesma jogada. Sobrou com Lee. Com a canhota. No gol. Para fora. Dois zagueiros. Tigana na mesma jogada. Corta a bola de cabeça que sobra no bico da área. Do lado direito. O jogador da Coreia puxa para a perna esquerda. Bate em curva. Muito alta a bola. Dez minutos de acréscimo. Tiro de meta para Gana. Zig arruma para bater. Na arquibancada. Um torcedor com bandeira da Coreia pintada no rosto. Junta as mãos em oração na frente da boca. A partir do meio de meia com Brasil e Suíça. Brasil jogando por uma vitória para se garantir nas oitavas de final da Copa do Mundo. Partei. De cabeça. Gana pudesse furar a bola. Quebraria o relógio. Já atingimos dez e meio. O Anthony Taylor pediu dez minutos. Tem a Coreia do Sul a chance ainda. Riu Bon. Rola de ladinho. Se aproxima do ataque. Aí o Kiwon bateu com desvio. É escanteio. Ele dá um chute muito de longe. Da intermediária. Bola desvia. No zagueiro de Gana vai pela linha de fundo e o juiz encerra o jogo. Ele é cercado pelos jogadores da Coreia que esbravejam com ele. A zona de classificação hoje ainda. Quatro da tarde. A Globo mostra Portugal e Uruguai. A Coreia do Sul vai com chance ainda. Sexta-feira contra Portugal. Meio dia. Ainda tentando a sua classificação. Não está eliminada. E vai aguardar o que acontece no segundo. E outro jogo do grupo. Repito. A partir das quinze para as quatro. entre Portugal e Uruguai. Aqui acabou. E aqui nem começou. A bola ainda não rolou. Mas e o samba? Na palma da mão. Mete bronca, Brasil. Jogadores do Brasil tocam um instrumento de percussão, pulam e cantam dentro do ônibus. Vestiário do Brasil. Tite, comissão técnica. Jogadores. Fabinho, Bruno Guimarães. Está aí o Paquetá. À esquerda aqui o Vinícius Júnior. Vai para o jogo Militão. Militão e Fred confirmados no time do Brasil. Já saiu a escalação da seleção brasileira. Militão na lateral direita e Fred no meio campo. O Paquetá é empurrado mais próximo ao ataque. Indiferentes cantos do Brasil. Vamos girando. As imagens para mostrar o clima nesta segunda onda. É dia de jogo do Brasil. Várias pessoas com a camisa do Brasil, abaixadas, cantam. E num determinado momento da música, levantam e começam a pular, agitando os braços acima da cabeça. Torcida internacional para você, Neymar. Neymar não vem com a delegação. Segue na fisioterapia fazendo tratamento no motel. É a ginga do Brasil contra a Suíça logo mais. Torcedores usando camisa de Brasil e Suíça do lado de fora do estádio 974. Menina joga capoeira na praia. Brasil chuta gol. O goleiro defende. Neymar dança ao lado de Paquetá. Novamente a menina faz gestos de capoeira. Dá uma estrela na areia da praia. Torcedora do Brasil bate palma com uma faixa do Brasil. Richarlison faz um gol de voleio. Vini, Paquetá e mais um terceiro jogador dançam à beira do campo. Novamente a menina joga capoeira na praia. Vinheta. Menino joga futebol, faz gol no ângulo. Um outro também usando túnica, que assiste e joga para o alto. Um xale com florais vermelhos. Ele voa passando pelos oito estádios da Copa do Mundo. E por imagens antigas de Copa. Pelé comemora gol. Maradona conduz bola. Cannavaro levanta taça. O xale também passa por baixo de bandeiras dos diversos países que disputam o torneio. Ele passa por goto se levantando a taça. Dá a volta no troféu da Copa do Mundo. Passa por um estádio. Sai pela cúpula. Viram oito. FIFA World Cup.